Descrição. Vamos suspender por uns minutinhos, só para a gente fazer os acordos aqui de convidados e convidadas para essa audiência, está bom? A reunião está suspensa por alguns minutos. ...quilombolas Biquinha, Água Limpa, Campinhos e Capimpuba, localizadas na fazenda Capão de Lisário, no município de Virgem da Lapa, ameaçadas de não poderem permanecer em seus territórios e a receber também, nessa audiência, receber proposições, discutir e votar. Acesso biométrico. Vamos ver a lista de convidados e convidadas. A audiência é o seguinte, a gente convida as pessoas que... Boa tarde, doutora Helda. A gente convida as pessoas que vão compor a mesa, eles falam, e, em seguida, a gente abre o microfone para aqueles que não vierem para a mesa, está certo? Então, é o momento da comunidade se posicionar, falar, e aí a gente garante, depois da fala dos convidados, a participação de cada um e cada uma que vem nessa audiência. Nós gostaríamos de convidar Marcelo de Andrade Vilarino, antropólogo e assessor da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público Estadual do Ministério Público Estadual CIMUS. Marcelo. Doutor Elcio Pacheco, advogado das comunidades quilombolas de Minas Gerais. José Mauro Gonçalves Pereira, liderança quilombola. Queríamos convidar ainda Juliano D'Ângelo, integrante da mesa de diálogos e negociação permanente da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDESI. Queríamos convidar Júnia Romã Carvalho, da Defessoria Pública, da Defessoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, da Defessoria Pública de Minas Gerais. Queríamos convidar Jesus Rosário Araújo, presidente da Federação de Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. João Márcio Simões, defensor público regional de direitos humanos, Defensoria Pública da União. Valdeci Souza Pereira Carvalho, liderança quilombola da comunidade Biquinha. Doutor Helder, do Ministério Público, está aqui conosco mais uma vez. Seja bem-vinda a essa mesa. Com certeza, outros deputados passarão aqui por essa audiência pública, que já se manifestaram interesse em acompanhar. Nós vamos iniciar, e depois, na medida que os deputados forem passando, a gente vai organizando a fala. Primeiro, a Comissão de Direitos Humanos, ela realiza essa audiência, como a gente tem realizado algumas, no sentido de debater os direitos das comunidades quilombolas. Nesse caso, a comunidade quilombola, que já foi citada aqui, todas no município de Vigidalapa. Por que nós estamos realizando essa audiência? Porque há uma ação de reintegração de posse em curso, movida pela Monte Frenos, reflorestamento e exploração de madeira limitada, contra essas comunidades remanescentes de quilombo e as comunidades já certificadas pela Fundação Cultural Palmares. De acordo com o Ministério Público Federal, a comunidade vive nesta área aproximadamente 150 anos. A certidão de autodefinição da comunidade quilombola, dessas comunidades, como remanescente de quilombos, também foi publicada no Diário Oficial da União, em novembro de 2007. Ou seja, 13 anos que a comunidade teve seu direito publicado no Diário Oficial. Contudo, passado, então, esse tempo todo, o INCRA ainda não finalizou o processo administrativo. E, pelo que nós estamos acompanhando da política nacional, o INCRA completamente sem gente, desmontado para resolver as questões como essa, que vão ser, essa que vai ser discutida aqui nessa audiência. O território que é reivindicado pela empresa é um território tradicional. E o que motivou o pedido, inclusive, da Fundação Palmares no feito da justiça estadual e, consequentemente, o deslocamento para a justiça federal. Isso foi negado. Considerando a morosidade na regulação fundiária de quilombos, o Ministério Público Federal moveu uma ação civil pública contra o INCRA para que o processo de demarcação e de totalização das comunidades seja concluído em, no máximo, dois anos. Enquanto isso não ocorre, o Ministério Público pede que o processo de integração de posse movido pela empresa madeireira seja suspenso na justiça estadual. O pedido do Ministério Público Federal foi acolhido e o juiz de Teoflotone concordou com a competência da Justiça Federal para apreciar as questões atinentes na posse da comunidade remanescente do quilombo. Nesta mesma decisão, determinou a imediata suspensão da decisão de reintegração de posse da ação que ocorre na vara agrária. Apesar de provisoramento suspensa, a reintegração de posse, as comunidades seguem com a incerteza sobre seu futuro e a insegurança da posse. A audiência pública irá debater as alternativas para garantir o direito das famílias, das comunidades quilombolas da região de Virgem da Lapa. Serão ouvidos todos os representantes, como nós já dissemos, e, mais uma vez, reafirmar que o Brasil é signatário da Convenção Internacional, que incorpora o direito do texto da Convenção 169 sobre povos indígenas e tribos, adotado em Genebra, em 1989, que estabelece a política geral a ser seguida pelos signatários, conforme se vê no artigo 2º. Nele, o governo se compromete a assumir com responsabilidade e desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática, com vista a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade. Essa ação deverá incluir medidas que assegurem aos membros desses povos o gozo em condições de igualdade dos direitos e oportunidades que a legislação nacional otorga aos demais membros da população, que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais desses povos, respeitando a sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, as suas instituições, seu modo de vida, e que ajude os membros dos povos interessados a eliminar essa desigualdade, as diferenças socioeconômicas que possam existir entre os membros indígenas e quilombolas de maneira compatível com suas aspirações e forma de vida. Portanto, essa audiência, além de fazer o debate, que nós possamos sair com encaminhamentos, pedidos de requerimento e providências para uma suspensão definitiva dessa reintegração de posse. Queria ainda registrar a presença da assessoria do deputado federal Padre João, que também vai acompanhar esta audiência pública. O doutor Jean ficou de passar por aqui, então, ele deve passar. O André Quintão também. A assessoria da deputada Beatriz Serqueira também está aqui presente nesta audiência. Tem mais algum assessor de algum mandato? O deputado Leonidio Bolsas, também presente. E o prefeito de Virgem da Lapa. É, o prefeito ou a representação dele? O prefeito. Então, vamos chamá-lo para cá. Só um momentinho, nós vamos fazer uma nominata, que é importante também ouvir sua posição com relação a esse problema enfrentado no seu município. A ideia é que a gente permita de 10 a 15 minutos para cada convidado. O cronômetro funciona ali naquele painel. E, depois de ouvir todos os convidados, então, a gente procede à parte de participação dos que aqui vieram. E agradecer muito, minha gente. Eu sei que vocês viajaram horas nas estradas buracadas, porque, de fato, outro dia eu fui para Açuaí, passando por Olhos d'Água e para aquela região ali. E, de fato, eu sei que, para transitar, não está bem, não está bom. Mas, assim, agradecer a presença. A presença de vocês só fortalece nossa posição de defesa dos direitos humanos aqui na Assembleia. E viajar tantas horas para estar aqui, como o prefeito também fez o mesmo percurso, significa do nosso compromisso, não só de a gente resolver este caso, que é importante, mas também de demais comunidades quilombolas que, no Estado de Minas Gerais, estão nessa condição de despejo. Só para a gente também finalizar, nós tínhamos aquele, conversando com o gesto da federação, tinha aquele procedimento que a polícia militar estava tomando na região quilombola, pegando documento, informações sobre as lideranças dos quilombos em Minas Gerais. Nós conversamos com o comando geral, essa ação foi suspensa, e a gente questionou as motivações dessa ação, e ficamos de continuar com a conversa com o comando geral, sem entender, inclusive, por que não é a CEDESI, que é uma secretaria que cuida, dentro da CEDESI está a parte dos povos e comunidades tradicionais, sem entender a ausência da CEDESI nesse procedimento, e mais grave, que era um procedimento que todos nós, ninguém foi informado. Nós só recebemos várias denúncias aqui na comissão, inclusive de pessoas que estavam saindo do banco, e era abordado pela polícia para pegar as informações sobre aquela comunidade quilombola. Então, essa ação está suspensa e a gente segue lutando aqui, então, por isso que é importante vocês trazerem para a Assembleia as denúncias e os casos de violação de direitos que as comunidades trazem. Então, nós vamos, na início, a nossa audiência, nós vamos ouvir primeiro o doutor Elcio Pacheco, que é advogado das comunidades quilombolas aqui de Minas Gerais. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Parabenizar a deputada Leninha pela sua luta incansável em relação às comunidades quilombolas, principalmente no norte de Minas e de Ectiúne. Bem, eu vou ser breve, eu não vou gastar meus dez minutos, não, vou ser bem breve, porque já está bem explicado aqui qual a razão das comunidades estarem aqui presentes. Estamos aqui com representações da comunidade Capim Puba e Água Limpa, Almas, Onça, várias comunidades, não é? Vereda, Malhada Branca, São José. Então, agradecer os companheiros e as companheiras quilombolas aí que, Cafundó, parabenizar todas essas comunidades se esforçaram para chegar até aqui, Belo Horizonte, e colocar em debate os conflitos, não só fundiário, mas o conflito social, e também envolve a questão ambiental, porque as empresas que plantam eucalipto na região, elas devastam o cerrado, acabam com a água e prejudicam as comunidades que ficam naquele território ali. Bom, o conflito, a meu ver, o conflito socioambiental começou com a Rural Minas, na década de 60 e 70, concedendo contratos de arrendamentos e titulando grandes latifúndios para as empresas de eucalipto. Quem foi beneficiário dessa política mal fadada do Estado de Minas Gerais com a distribuição de títulos de terra para esses grandes latifúndios, começou com a Rural Minas. E nenhum governo, desde então, conseguiu resolver o conflito fundiário naquela região, principalmente explorado pelas empresas monocultoras e eucalipto. Esse conflito que está sendo debatido aqui hoje, que envolve as comunidades quilombolas de Virgem da Lapa, foi porque essas comunidades alcançaram o nível de consciência dos seus direitos territoriais, direitos étnicos, e começaram a retomar os seus territórios. Entenderam que ali a sua ancestralidade está toda ligada àquelas terras. Porém, com o passar de quase dois séculos, as empresas que planteam eucalipto naquela região foram empurrando essas comunidades, expulsando essas comunidades dos seus próprios territórios e colocando, e as comunidades remanescentes, sobreviventes dessa malfadada política de titulação desses grandes latifundos de eucalipto, essas comunidades resistiram nos grotões, perderam grande parte dos seus territórios. Naquela época, as empresas recebiam as concessões do Estado para explorar a terra e o Estado não reconhecia aquelas comunidades que habitavam naquela região. Isso acontece no norte de Minas e isso tem acontecido também no Vale de Jequitinhonha, no Alto, Médio e Baixo de Jequitinhonha. Então, existem só pelo Ministério, o antigo Ministério de Desenvolvimento Agrário, que foi mapeado só em Virgem da Lapa, sem contar Araçuaí, Carbonita, Minas Novas, que tem comunidades também, só em Virgem da Lapa, foram na época, há uns cinco ou seis anos atrás, reconhecidas cerca de 30 comunidades quilombolas, a maioria delas certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Todas de Virgem da Lapa. Então, esse conflito, aí já até levantando uma ideia aqui para encaminhamento, que existe uma grilagem de terras amparada pelo esquema burocrata do Estado, envolvendo cartórios e até as retificações de pequenas áreas para grandes latifúndios. Também são esquemas desenvolvidos dentro de cartórios. Então, precisam, fazer um levantamento, precisam ir as autoridades que têm afinidade com essa temática do conflito fundiário, onde envolve as comunidades tradicionais, não só quilombolas, mas tem os gerazeiros lá no norte de Minas, tem aqui as comunidades quilombolas, essas comunidades, elas foram expulsas dos seus territórios com a conivência do próprio Estado, conivência de cartórios e setores do Poder Judiciário que retificavam grandes terras, pequenas áreas para grandes latifúndios. Então, tem que se levantar essas questões, tem que se levantar, tem que fazer uma investigação aprofundada, porque que agora, ainda mais agora, que a legislação permite as retificações extrajudiciais, ou seja, quem tem uma fazenda, um título, ele pode retificar de um certo pequeno número de hectares para grandes áreas, sem passar pelo crivo do judiciário, ele vai direto ao cartório, pega as assinaturas dos confrontantes e ratifica e legitima essa grelagem. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter, quem fiscaliza os cartórios, que é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele teria que ter o cuidado de verificar essas retificações diárias, porque tem sido expulsos comunidades e aparecido grandes latifúndios legitimados por documentação cuja origem é duvidosa. Então, essa questão é muito séria. Outra questão que nos leva a discutir o caso concreto da comunidade Água Limpa e Biquinhas. A empresa que pediu, que entrou com a ação na justiça, pedindo a reintegração de posse contra a comunidade quilombola, a empresa não tem documentação da área, a documentação, inclusive, a Monte Fresnos foi uma transação feita entre a Suzano Papel e Celulose com uma empresa estrangeira Turmalina Holdings, que é registrada no estado Delaware, nos Estados Unidos, e que supostamente fez essa transmissão dessa papelada, dessa documentação para essa empresa autora da ação de reintegração de posse contra as comunidades quilombolas, essa Monte Fresno. Então, eu como advogado também das comunidades, eu fiz esse questionamento nos autos durante todo o tempo, recorremos ao Tribunal de Justiça, inclusive, alegando a incompetência do juízo da Varagrada Estadual, está lá pendente de julgamento ainda, a liminar, ela foi revigorada, a liminar de reintegração de posse, expedida pelo juiz Dr. Walter Zuick Sbaile Jr., titular da Varagrária de Minas Gerais. Ele revigora essa ordem liminar de despejo da comunidade em janeiro desse ano. A Fundação Cultural Palmares, ela entra no processo pedindo o reconhecimento da competência do juiz federal. O juiz da Varagrária indefere a entrada da Fundação Cultural Palmares, alegando que ele seria o único juiz competente para discutir, e passando por cima de várias questões que nós levantamos, que eram preliminares e prejudiciais até o julgamento da ação. Porém, aí o Dr. Helder está aqui, o Dr. Helder do Ministério Público Federal, ele vai pormenorizar a ação do Ministério Público Federal, foi exitosa, brilhantíssima, o que o Ministério Público Federal em relação a esse processo. O Dr. Helder vai nos poder esclarecer mais sobre isso. Então, e mesmo com essas situações, eu mandei cópia para o juiz da comarca de Araçuaí, que é a juíza que foi determinada a cumprir a reintegração de posse que o juiz da vara agrária ordenou. E já foi avisado o juiz da vara agrária sobre a ação civil pública do Ministério Público Federal, já foi avisado a juíza da comarca local e já foi avisado o tribunal de justiça que está julgando o recurso se desloca ou não a competência da vara agrária estadual para a justiça federal da subsessão de Teófilo Ottoni. Então tem essas questões e mesmo com essas informações todas, todas colacionadas, coligidas para o processo, todos os juízes estão sabendo disso, a polícia militar tem pressionado a comunidade para fazer a reintegração, ou seja, para remover essa comunidade do seu próprio território. Então, minha gente, todos os caminhos legais foram percorridos e eu atribuo essa pressão para que seja removida essa comunidade a uma ilegalidade sem tamanho sendo cometida aqui através de um processo judicial. Então, é isso. eu encerro minha fala só querendo pedir como encaminhamento que as autoridades que estejam ligadas à área fundiária do Estado de Minas Gerais, elas façam uma varredura, façam uma análise das documentações que estão em curso nos cartórios que estão legitimando grandes latifúndios em prejuízo às comunidades que estão lá desde os seus ancestrais, desde tempos, se fala em 150 anos, mas lá as comunidades já passaram por aquela região há muito, muitos anos, muitos, muitos séculos atrás. Então, nós estamos aqui diante de uma grande e tenebrosa injustiça sendo cometida pela vara agrária estadual. Isso é a minha opinião e como encaminhamento é chamar o INCRA para ver o INCRA que é responsável pelo acervo fundiário, pela certificação dessas áreas griladas com legitimação de cartórios, legitimação até de setores da justiça, porque essas retificações elas têm que ser pormenorizadas, essas retificações elas não podem passar pelo processo jurídico na justiça e só cumprindo formalidades tem que saber, tem que investigar, tem que chamar o Estado, chamar os cartórios, ver as comunidades se aceitam ou não aquela legítimação, ver se averiguar, investigar se existem comunidades naquelas áreas que estão sendo retificadas. Enfim, o Estado de Minas Gerais agora na atual gestão também está desmontado com relação à questão fundiária. Não se tem titulação de terras para os pequenos poceiros e agora se vê inerte, paralisado o Estado em relação a esses conflitos, não é só biquinhas e água limpa, já tem cerca de oito processos pedindo a reintegração de posse nos territórios das comunidades de Virgem da Lapa. E Virgem da Lapa é só um espelho do que está acontecendo no resto do país. É só um pequeno amostra e o conflito lá é muito sério. Eu agradeço a atenção de todos e todas. Agradeço a deputada Leninha por nos dar essa oportunidade aqui. Obrigado a todos e a todas. Obrigada, doutor Elcio, por uma questão de nominata. A gente queria convidar o prefeito Diós, no estímulo Silva, que está aqui com a gente, para poder vir aqui sentar na cadeira conosco aqui. Queria também registrar a presença do deputado André Quintão, que logo depois vai fazer também uso da fala. A gente vai ouvir agora Marcelo de Andrade Vilarino. É um antropólogo e assessor também da Coordenadoria de Inclusão, Mobilização Social do Ministério Público Estadual, Simos. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento aqui a deputada Leninha e a todos os componentes dessa mesa. É uma honra estar aqui, mais uma vez, reunido com as comunidades quilombolas de Virgem da Lapa. Eu trabalho na Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público de Minas Gerais. Eu ficava lotado em Teoflotone e tive a oportunidade de comparecer a praticamente todas as comunidades quilombolas de Virgem da Lapa no processo de reconhecimento étnico e demais frentes de luta. Como muito bem foi falado pelo doutor Elcio, Virgem da Lapa junto com Berilo talvez sejam as duas cidades que concentram o maior número de comunidades quilombolas até hoje reconhecidas aqui em Minas Gerais. Virgem da Lapa, se não me falha a memória, são 27 e Berilo, se não me falha a memória, são 26. É muito importante a gente entender o processo de ocupação daquela região ali e o processo de uso que as comunidades tradicionais daquela região fazem do que a gente chama de chapada. Então, muito do que acontece lá e que tem acontecendo, vem acontecendo com relação a essa questão da luta pela terra é que as pessoas, primeiro, um número muito grande dos moradores dessas comunidades, até pouco tempo atrás, tinham pouca leitura, então, às vezes, assinavam documentos falando que estavam vendendo uma parte da terra e a pessoa colocava no papel que estava comprando muito mais. Outras situações são que a pessoa vendia só a parte de baixo de onde viviam, porque, praticamente, em todas as comunidades que eu fui em Virginalapa e em Berilo, também enfrentam situações parecidas, a chapada é um bem comum, onde as pessoas iam fazer a caça, a panha de pequi, demais frutos do cerrado, as plantas medicinais. Então, é muito complexo, eu acho que, inclusive, seria caso do próprio Estado, através do IEFA, pensar numa ação de reconhecimento desse modo de uso das chapadas como um patrimônio cultural e material brasileiro que fortaleceria essa questão da proteção da forma de uso desses lugares. As chapadas são lugares sagrados para essas comunidades, por quê? É a preservação da chapada que mantém as nascentes vivas. E, com o processo crescente dos últimos tempos de plantio e de monocultura de eucalipto nas chapadas em Virgem da Lapa e em Berilo, o que está acontecendo? Grandes conflitos em função não só da disputa pelo território, mas em função do acesso à água. É isso que está acontecendo em Lelivelde, e Alegre, e é isso que acontece em várias comunidades lá, não só Biquinhas, Capimpuba, Onça, São José, vocês lembram São José? Aquela questão do barreamento, as barragens que são feitas ali no rio, que as crianças estavam tendo que levar em garrafas de Coca-Cola, levar água para as escolas, porque os fazendeiros da região bloqueiam os rios e ninguém consegue fazer nada, a polícia ambiental não consegue ver nenhuma barragem e você, em uma passagem de carro que faz ali, você contabiliza pelo menos dez barragens feitas nas áreas das fazendas. muitas vezes os próprios órgãos que deveriam estar a favor da população atuam por pressão, por forte pressão política e financeira, são grupos econômicos muito poderosos que disputam com comunidades que, apesar de formarmos a maioria, nos sentimos muito frágeis perante a força econômica dessas empresas desses fazendeiros daquela região. Eu pude acompanhar desde 2015 com a reunião que foi convocada pela Ouvidoria Agrária Nacional através do doutor Gersino, ele esteve em Telflotone, ainda quem estava lá à época, doutor Helder, era a doutora Paula Cristina Belotti, e foi uma reunião também motivada por essa mesma situação de ameaça de perda de territórios tradicionais pelas empresas monocultoras de eucalipto. E, de lá para cá, com a saída da doutora Paula, a chegada do doutor Francisco, essa luta continuou sendo tocada de forma muito potente pelo Ministério Público Federal lá na região, mas a gente precisa de mais força, porque as comunidades ficam muito vulneráveis. As situações que a gente encontra lá, e as estratégias são sempre as mesmas, as empresas convencem os prefeitos à acessão do território, prometendo emprego, aí, no primeiro momento, ela, de fato, ela contrata muita gente nas comunidades para fazer o quê? A derrubada da mata. Eu pude acompanhar relatos muito fortes de moradores em algumas comunidades, sobretudo do Onça, de jovens que me relataram, inclusive chorando, falaram assim, eu era obrigado a cortar a mata, eu sabia que eu estava fazendo o ruim, mas era o único emprego que eu tinha. E, depois da mata derrubada, eles eram mandados embora. E aí, o que acontece? O processo muito permanente no Vale do Jequitinhonha que é a saída dos homens, sobretudo dos homens para ir buscar emprego fora, em São Paulo, ou na panha de café, ou no corte de canha de açúcar, e as comunidades ficam ainda mais vulneráveis com a presença muito maior dos mais idosos, das mulheres e de crianças, que aí ainda se sentem muito mais fragilizadas. Então, eu sugiro à deputada Leninha, como coordenadora do setor de direitos humanos da Assembleia, que sensibilize demais deputados para uma ação mais potente naquela região, até para, não só através da Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, mas juntando o maior número de atores possíveis, tal como o senhor fez ontem, doutor Helder, lá na sede da Procuradoria da República, chamando vários atores sociais para se pensar ações que fortaleçam as comunidades no processo de reconhecimento dos seus direitos, mas também, sobretudo, no processo de organização das comunidades para o enfrentamento dessa luta que, infelizmente, só está começando. É isso, eu desejo muita boa sorte para todos nós nesse enfrentamento dessa situação num momento tão difícil que o Brasil está vivendo. Obrigada, Marcelo. Não é de parceiro também das nossas lutas. Registrar a presença do doutor Jean e aí os deputados aí, quando quiserem fazer uso da palavra, é só avisar aqui, a gente pode alternar também a fala. Nós vamos, então, ouvir José Mauro Gonçalves, que é a liderança quilombola. Boa tarde a todos. Boa tarde, Leninha. Eu queria parabenizá-la pela brilhante iniciativa de estar fazendo essa audiência para a gente poder relatar um pouco daquilo que as comunidades de Virgem da Lapa têm vivido. Quero cumprimentar meus companheiros de luta pelo grande empenho que a gente tem nessas batalhas do dia a dia e, às vezes, a gente fica um pouco emocionado de ver cada pessoa que está aqui que sabe das dificuldades que ele tem. Eu vou tentar descrever para vocês, gente, um pouco da realidade do que vivem as comunidades de Virgem da Lapa. Talvez, quando eu terminar de explicar a realidade de lá, vocês vão entender muito menos do que estão entendendo agora. Porque há todo o embrólio feito na justiça com o intuito de burlar mesmo, enganar toda a forma de viabilizar o acesso daquelas comunidades àquilo que elas têm de direito. doutor Elson muito bem colocou que isso começou há muitos anos atrás. Mas, infelizmente, a gente vê isso reforçado hoje com governos atuais que eles desrespeitam o Vale do Jiquitinhonha. O Vale do Jiquitinhonha é um vale muito rico, ele não é um vale de miséria, como é tratado por alguns de nossos governantes. E o que nós viemos pedir aqui não é assistencialismo, nós viemos pedir aquilo que está previsto na Constituição Federal, que seja demarcado o nosso território e que essas comunidades possam produzir o seu modo de vida como tem feito apesar de tudo que tem acontecido até hoje. A ponto de chegar a um governador falar que tem que mandar empresas para lá para nos empregar um salário de 300 reais. Isso é um tapa na nossa cara. Infelizmente, eu acho que nós merecemos muito mais do que isso. Voltando ao caso em si, a comunidade quilombola da Biquim Água Limpa está para ser despejada do seu território por uma empresa que sequer tem algum documento daquela área que ela fala que é dela. Inicialmente, esse conflito começou com uma ação de reintegração de posse movida por essa empresa no ano de 2016. Inicialmente, era uma reintegração de posse em uma área de 173 hectares de terra. E, apesar, no dia da audiência de justificativa, o INCRA estava presente. E eu fico com uma angústia muito grande de saber como que um órgão que usa o nosso dinheiro tem tão pouco interesse nas causas que lhe competem. Eu queria saber qual a finalidade que o INCRA foi criado. Estando presente o INCRA, quando o juiz inquiriu se ele tinha interesse em manifestar no processo, o INCRA relatou que não tinha interesse, que não conhecia o processo. Apesar, gente, de 12 citações do Ministério Público Federal ter encaminhado para o INCRA para que ele se fizesse presente naquela região. Então, essa audiência prosseguiu essa reintegração de posse. Inicialmente, de 170 hectares de terra, ela foi mantida e, no começo do ano agora, além dela ser mantida, ela foi ampliada para uma área de 2.504 hectares de terra. Ou seja, ela vai abrangir uma média de 8 a 10 comunidades quilombolas. Se essa reintegração de posse for realmente efetivada, ela não vai atingir somente a comunidade Biquim Água Limpa. Ela vai atingir a comunidade Campinhos e Capimpuba, ela vai atingir a comunidade da Vereda, do Cafundó, da Malhada Branca e do Alto do Rosário. Então, são várias comunidades, além de outras, Almas, Onça, Alto Jequitibá e o São José. Então, é um embrólio tão grande que essa empresa moveu essa ação de reintegração de posse, não sei com que base nem em quais documentos, porque ela alega, nos autos do processo, ela alega que comprou essas terras da empresa Suzano no ano de 2009. Só que, em 2016, a própria Suzano entrou com o pedido de uso campeão da referente área. Ou seja, se a Suzano vendeu em 2009, como que ela poderia estar pedindo uso campeão em 2016? Esse processo tramitou na vara estadual, graças a Deus, a Justiça negou esse pedido de uso campeão, que seria um embrólio maior para as comunidades, e uma dificuldade muito grande. Mas, não obstante isso, gente, o que se viu de lá para cá foi um atropelo de Justiça, sabe? Umas coisas absurdas que aconteceram. Eu fico triste de ver a nossa Constituição brasileira que é tão bonita ela ser rasgada e pisada na nossa frente. Porque, apesar de todos os recursos do Ministério, nosso advogado, Defensoria Pública, o juiz não respeitou isso e manteve essa liminar até a presente data. Segundo fontes, eu fiquei sabendo ontem que a reintegração está mantida para ser executada no dia 12 próximo agora, ou seja, na quinta-feira. O Ministério Público Federal tem nos auxiliado muito bem nessa luta e ele julgou, a Justiça Federal julgou a ação de declínio de competência e pedindo a remessa desses autos para a Justiça Federal. Mas o juiz da Vale Agrária tenta manter a competência desse caso apesar de tudo. Como o doutor Elson falou, ele deferiu a entrada da Palmares no feito, não deixou que a Palmares se manifestasse. O próprio INCRA não permitiu que o INCRA se manifestasse também. Então, gente, a violação dos direitos de todas as comunidades do município de Vídeo da Lapa hoje é uma coisa muito absurda. Muito absurda. E, se a gente não tomar providências, a gente vai assistir o que está acontecendo com os indígenas. Vai morrer um após o outro até que se faça justiça nesse país. é muito triste. A gente tem famílias com crianças, pessoas que precisam daquela região para manter as suas famílias, para manter a sua subsistência. E essas famílias estão dispostas a lutar para manter aquela terra sobre a sua posse, porque aquela terra é nossa, ela não é de empresa nenhuma, gente. Às vezes, a gente se empolga um pouco, fica motivado, emocionado, mas é porque a gente sabe do tamanho das atrocidades que acontecem naquela região. É um estado constante de vigilância, porque você não pode ouvir um barulho de um carro que você já acha que é a polícia que está chegando para fazer o despejo daquelas comunidades. Então, é muito triste e a gente pede, como o Marcelo reforçou, a união de outros poderes, de outras forças para nos ajudar a evitar que o pior aconteça naquela região. Muito obrigado e que Deus abençoe todas aquelas pessoas. Obrigada, José Mauro. Nós vamos ouvir Valdeci Souza Pereira Carvalho, a liderança quilombola da comunidade Biquinha. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos os deputados e componentes que compõem a mesa. A nossa comunidade Biquinha, como já foi dito por doutor Elcio e Mauro, é uma comunidade que vem sofrendo muitas repressões pelas firmas que cultivam a monocultura do eucalipto. E nós, eu e todos os meus companheiros que aqui estão presentes, viemos buscar ajuda junto a todos vocês, a todos os órgãos competentes que possam nos ajudar. pois é de lá que nós precisamos tirar o nosso sustento. Meu avô, Domingos de Mello, ele criou toda a família dele tirando o sustento daquela chapada lá. É de lá que ele tirava o piqui, a vassoura e as raízes medicinais, plantava abacaxi e mandiocal. Depois que veio lá a Suzana, que invadiu tudo, falando que ia ser o progresso que estava chegando para o nosso município, sim, foi o progresso, mas o progresso para os donos, para os empresários, porque para o nosso município só ficou prejuízo. Hoje, nós estamos lá tentando reconquistar as terras que é nossa e somos tratados como invasores, invasores daquilo que nos pertence. Então, assim, é triste, é doído. Então, nós viemos pedir que vocês que têm competência, vocês que podem nos ajudar, que nos ajudem, que não deixem que o pior aconteça. Nós não queremos que os nossos jovens, vocês podem ver, tem muitos jovens aqui, nós não queremos que eles vassam para as grandes cidades aumentar o maior número de pessoas na favela, não queremos que eles vão para a fila de uma prefeitura mendigar uma cesta básica. A monocultura de eucalipto nos trouxe lá seca de muitas nascentes. Então, nós temos muitas nascentes que secou suas águas. Mas por quê? Porque acima dela foi feito plantio enorme de eucalipto. Beneficiou as comunidades? Não, de forma alguma. Só temos só prejuízo. Só desgosto mesmo. Então, assim, gente, olhe por nós, olhe lá, nós estamos realmente precisando que vocês façam, que vocês nos ajudem na reintegração de nossas terras. E muito obrigada a Leninha e os outros deputados. E contamos com a colaboração de cada um de vocês que aqui está presente. Obrigada. Obrigada, Valdeci. Importante uma voz das mulheres também, já que nesses espaços nós somos poucas. É importante a liderança também comunitária falar. A gente queria registrar também a presença da assessoria da deputada Andréa de Jesus, co-presidente dessa comissão. Nós estávamos fazendo acordo com quem falaria. Então, Jesus, agora vai ser você, que é da Federação Quilombola aqui do Estado de Minas Gerais. Boa tarde. Em nome da Leninha, agradecer os componentes da mesa. Eu só queria registrar também, Leninha, a presença do CEDEFs, do Centro de Documentação a qual faço parte também, e venho acompanhando a luta das comunidades quilombolas no Estado afora. Bom, gente, eu acho que ficar repetindo a história da comunidade, principalmente para quem é a comunidade, não dá mais. Todas as vezes que a gente é convocado a participar de alguma mesa sobre alguma comunidade quilombola do Estado, a fala é sempre a mesma e parece ser sempre a mesma coisa, porque as histórias, apesar de mudar de lugares, elas não mudam a forma de como acontecem, e a gente não resolve a questão quilombola aqui em Minas Gerais. Eu acho, como foi bem dito aí antes, falar de comunidades quilombolas e do Vale do Jequitinhonha, em si, ele já traz todas as marcas do que se construiu, de um vale que é de beleza e de riqueza, mas de um vale que se construiu aos olhos principalmente da mídia e de governos que vivem disso, como o vale da pobreza, e a gente sabe que isso não é verdade. A gente está falando de consequências aqui de vidas de comunidades que é muito mais do que somente por território. A gente, ao longo do tempo, desde quando se implantam essas empresas de florestador, a gente vem alterando a forma tradicional desses povos viverem. Essas comunidades estão tendo que buscar outras alternativas. E, como bem dito pela companheira ali no início, formas que muitas vezes são as periferias das cidades, formas que muitas vezes encontram, a gente vê aí o alto número, o alto índice de juventude exterminada, cidades afora, e toda vez que tombam uma juventude em qualquer favela, é um dos nossos que está morrendo, mas morrendo na luta diária porque seus territórios foram usurpados, foram roubados por essas empresas. E roubados de forma, e roubados assim, e de forma tão clara, porque eu penso, foi falado várias vezes aqui que a comunidade, que a comunidade não, que a empresa não tem sequer documentos do território que ela pede reintegração de posse. Gente, isso eu penso, não sou juízo, mas simplesmente pela cadeia dominial daria para a gente ter noção que a empresa não é dona daquilo que ela planteia. Seria coisa assim que eu quase, ou se é meu analfabeto, eu conseguiria saber caminhos que a gente poderia pensar. Mas são os rices que acontecem com a forma de como se conduz justiça e para quem se conduz à justiça nesse país. De muitas vezes negar essas comunidades seus direitos, jogar essas comunidades à criminalidade e depois criminalizar porque negro é bandido mesmo, negro tem jeito de bandido mesmo, mas é porque seus territórios não estão nas suas mãos, sua forma de tradição, sua forma de tradição foi tirada ou negada através da expulsão do território. eu quero fazer coro aqui a iniciativa das comunidades dizer que a retomada é uma forma de provocar governos como forma de resolver nosso problema de território, que isso é um problema de governo e tem que ser resolvido e onde não há conflito não há solução. Quero só uma luta aqui das comunidades, se fosse assim a comunidade não estaria tanto tempo esperando, se essas coisas resolvessem somente com a abertura de um processo e esperassem essas instituições responsáveis, não precisaria as comunidades chegarem a esse ponto que chegou, mas a retomada aqui a gente entendendo como forma de provocar governos a solucionar a questão e principalmente a questão de Minas Gerais, quando a gente fala de um número de mais de mil comunidades e nenhuma comunidade ter seu território titulado é uma vergonha, a gente fica pensando que governo que dispende tanto recurso e pessoas para poder fazer um movimento todo para titulação individual, mas não colocar um centavo para titulação coletiva é uma maldade com as comunidades quilombolas, é uma maldade com esse povo que inclusive, mesmo em territórios muito reduzidos, produz o que é necessário para a sua sobrevivência e muitas vezes para comercializar em feira como forma de ajudar nas suas famílias. Mas dizer que essa retomada ela é fomentada pelo próprio governo, eu acho que a amorosidade do governo em não solucionar, e aí eu pego governos federais e estadual, porque se a gente pega o levantamento, se a gente pega o levantamento no Vale do Jequitinhonha, onde a gente tem um maior ou um acúmulo maior de terras devolutas do Estado e que essas terras de tempos em tempos vêm sendo concedidas a empresas e renovadas, mesmo estando sobrepostas a territórios de comunidades tradicionais, eu queria até aqui, até aqui, deputada Leninha, solicitar que essa comissão ela fortalecesse junto ao governo do Estado que apresentasse o levantamento das terras devolutas de Minas Gerais, porque se a gente não sabe onde estão essas terras, a gente continua fazendo uma briga e lutando com o INCRA sendo que um problema é de Estado. E a gente não entende por que isso é negado para a gente enquanto movimento, mas sabem essas empresas muito bem onde estão localizados esses territórios, é somente por isso que eles ocupam e fazem da forma que estão fazendo. Outra coisa que seria interessante, porque não acontece somente lá, é que a gente atentasse também para ver uma forma de como fazer o levantamento dessa fábrica de documentos falsos que existem nos cartórios no interior fora de Minas Gerais, porque a gente, não é somente a empresa, é a empresa que ocupa, mas tem o cartório que dá o aval através de documentos falsos para que tenha pelo menos a lidar perante essas comunidades os documentos que têm, os documentos que essas empresas têm. Mas eu acho que o meu recado é isso, é a gente pensar em como a gente fazer o levantamento, porque a gente sabe que naquela região é onde a gente tem muita terra devoluta, mas sem esses documentos de governo do Estado a gente não pode provar onde está, e de outra forma é a gente direcionar também, direcionar a nossa força para o governo do Estado, porque está o governo de Minas Gerais há muito tempo muito tranquilo em relação à titulação das comunidades quilombolas. Então é isso, e contem com a federação para poder estar articulando e estar ajudando no que for necessário. Obrigado. Obrigada, Jesus. Esse recado para o governo de Minas, o Juliano está aqui, que é da mesa, tem uma demanda de fazer esse levantamento das terras devolutas em Minas Gerais, que pode ser uma pauta da próxima reunião da mesa. Eu queria também informar que essa audiência está sendo transmitida ao vivo. As pessoas que estão no interior, lá na Vigida Lapa, no Vale de Equitinhonha, podem acompanhar essa audiência ao vivo, lá no site da Assembleia, clicar lá, audiência pública dos Direitos Humanos para poder acompanhar e interagir. Se quiser mandar também questões, a gente lê aqui e destaca a participação das pessoas que não estão em Belo Horizonte. O Marcelo do Simo justificou a ausência, ele teve que sair mais cedo porque ele tem uma viagem. E aí a gente também agradece a presença do Marcelo, mas ele já teve que sair. A gente vai, então, agora ouvir o prefeito lá de Vigida Lapa, entendendo que, como é o município que ele é o gestor, e é também uma questão social lá, o Diógenos Timbo Silva, que é prefeito lá de Vigida Lapa. Excelentíssima deputada, que também está coordenando essa comissão aqui. Senhoras deputadas, Jean e André, que são votados lá em Vigida Lapa também. Lideranças aqui que compõem a mesa. Meus senhores, meus conterrâneos e minhas senhoras. Essa Suzano, quando chegou lá em Vigida Lapa, mais ou menos os idos de 78, 82, eu já estava sendo eleito prefeito de Vigida Lapa. e nós comentávamos que aquilo era um mal que estava trazendo para Vigida Lapa. Por quê? Iria acabar com a fauna, ia acabar com a flora, iria acabar com as minas e os rios. Nós gravamos esse dia um vídeo onde mostrávamos, cortamos um pedaço de eucalipto e colocamos eucalipto para despejar a água em uma cumbuca, em uma vasilhazinha, um pedaço de eucalipto. E dentro de três minutos, não é, Mauro? Juntamos bastante água nessa cumbuquinha. Imaginem vocês a vastidão que nós temos de eucalipto plantado no vale do Jequitionha. Nós sabemos plenamente que este vale do Jequitionha, todos conhecem, você também que é lá do norte, você sabe que essa região é uma região injustiçada. Ninguém dá valor ao Jequitionha e por acaso quando as coisas acontecem no outro mundo é que vai chegar no Jequitionha. É o asfalto, é a luz, é a saúde, é o trabalho que não existe lá. A Suzano nunca deixou nada, absolutamente nada em Vigilalapa. O que que a Suzano já trouxe para Vigilalapa? Nada, absolutamente nada. Explorando até que é de vocês, até que deveria estar lá plantada com a mandioca, com o abacaxi, com o maracujá, com o café, porque a terra é uma terra fertilíssima. A terra nossa lá é boa demais. É um cerrado de terras boas. Nós vamos enfrentar a justiça. A justiça pode ter certeza disso. Que esse povinho que você está vendo aqui é um povo humilde, sofredor, mas é um povo valente, povo guerreiro, e não dá carreira, não. Nós não vamos dar carreira, não. Aí, esse seu Geraldo que está aqui, por exemplo, que está lá liderando lá os cortes do eucalipto lá, o seu Geraldo é um bravo, um homem pujante, forte, pois a justiça pode ter certeza que as brigas não vão ser molas, não. Nós não vamos arredar a pé de lá, não. Nós já falamos isso várias vezes. Esse orador que nos antecederam aqui falou certamente, Vizalapa vai ser o espelho desse eucalipto. Esse eucalipto precisa ser desimado do Jequitionha. Não é só em Vizalapa, não. Em Turmalina, em Caçaratiba, em Berilo, Capelinha, Capelinha, em Tamarandiba, precisa-se dar as terras a quem tem direito e quem tem vontade de trabalhar. Suzano já é uma firma muito rica, riquíssima e outras que estão lá na região. Nós precisamos é que o governo, é que os deputados que são votados lá, dê-nos a mão e estão sempre brigando a nosso favor. Por quê? Nós não vamos mais admitir injustiça lá na nossa região. De forma nenhuma. o povo precisa trabalhar, o povo precisa ter dinheiro. Então, deputada, nós precisamos contar com o apoio de vocês e pode ter certeza que o apoio da prefeitura está lá incondicionalmente. Nós vamos lutar por vocês, vamos lutar até o fim e não vamos arredar o pé, não vamos arredar o pé de lá. Está bom? Muito obrigado. Obrigada ao prefeito Diógenes. Nós também queremos registrar a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de lá. Ele vai fazer uso da fala, mas é importante a gente registrar a presença do José Dias de Carvalho. Nós vamos ouvir, então, agora a Júnia Romã Carvalho da Defensoria Pública. Ela também é da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da deputada Leninha, companheira de muitas lutas, parceira de muitas lutas. A gente parece que as nossas lutas vão só crescendo, vão só se aumentando. Hoje, a doutora Ana Cláudia gostaria de estar aqui com vocês, mas ela teve outra coisa igualmente urgente e importante e precisou estar lá e pedir o que eu viesse. Então, eu estou aqui hoje representando a doutora Ana Cláudia. Por isso, eu estou mais ouvindo e mais anotando para levar para ela as notícias do que falando propriamente, porque vocês falam com muita propriedade daquilo que vocês conhecem, das histórias de vocês, das histórias dos povos quilombolas de todo o Estado e de todo o país. São histórias parecidas, são histórias que guardam também semelhança com as histórias dos povos indígenas que vêm sofrendo inúmeros e constantes ataques. E a nossa atuação é um pedacinho só da luta enorme que vocês têm, porque a luta de verdade é de vocês, a resistência de verdade é de vocês. E a Defensoria Pública fica honrada de poder fazer parte com vocês dessa luta, de poder fazer parte desse movimento de resistência a esses vários direitos que vêm sendo tirados das populações, não só das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, comunidades tradicionais, das ocupações, diversas formas diferentes de usar e de conviver com a natureza, diversas formas diferentes de produzir que vêm sendo desrespeitadas, vêm sendo agredidas. Nós tivemos notícia há poucos dias atrás, uma semana, duas semanas, dessa identificação que vinha sendo feita pela Polícia Militar, que a deputada Leninha coloca, essa identificação de lideranças para quê? Com qual objetivo? Com qual motivação? Isso não é novidade para a gente aqui em Belo Horizonte, porque isso acontece nas comunidades aqui em Belo Horizonte, nas comunidades mais pobres. Isso é uma constante, identificação dos jovens, fotografias dos jovens nos celulares, dos policiais militares, isso é uma constante aqui. A gente vem assistindo a essas violações de direitos humanos, diversas, violações de direitos humanos também aqui. Isso não acontece só longe da capital, acontece até na capital do Estado. Então, a gente imagina que se aqui, na cara de todo mundo, essas coisas acontecem, o quanto mais não acontece em uma comunidade que fica mais distante e, por isso mesmo, muitas vezes, mais desprotegida. Então, mesmo que eu não conheça inteiramente a história de vocês, como a doutora Ana Cláudia conhece com mais propriedade, a gente conhece as lutas, a gente participa dessas lutas na Defensoria de Direitos Humanos de várias lutas dessa população, de todas essas populações atingidas. É fundamental que a gente não deixe, não ceda essas questões. É importante a gente destacar que o papel que a gente precisa do judiciário é um papel moderador quando acontecem abusos e desrespeitos por certos órgãos, o judiciário precisaria ter esse poder moderador e não é o que a gente viu nesse caso, não é o que a gente tem visto em muitas questões, principalmente em questões que passam pela vara agrária. A gente precisa que um judiciário tenha uma postura completamente diferente. A gente precisa poder contar com o poder judiciário. a gente precisa desse espaço de luta, desse espaço de discussão, desse espaço de debate. E muitas vezes não é o que acontece. Muitas vezes a gente vê o que vocês estão noticiando do juízo da vara agrária. Eu também já tive outra vez suprindo a ausência da doutora Ana Cláudia, porque ela está mesmo com muitas e muitas demandas. Então, eu estive acompanhando uma vara agrária e vi um pouco como as coisas acontecem ali. É um pouco preocupante. O doutor Elcio também estava lá. Eu estava lá junto e vendo a forma até desrespeitosa como se dirige aos advogados, como se dirige até a própria defensoria pública. Não é dessa justiça que a gente precisa. Essa justiça não tem efeito e não tem serventia. Essa justiça e a gente estar diretamente na luta com os fazendeiros não faria muita diferença. Esses grandes fazendeiros, esses grandes proprietários de terra, essas grandes empresas, em alguns lugares grandes empresas, como vocês relatam, produtora de uma monocultura que é extremamente agressiva para o solo, que tira a riqueza do solo. O eucalipto, como ele cresce rapidamente, ele tira toda a água e tira toda a riqueza do solo. O terreno pós-plantação de eucalipto fica um terreno extremamente pobre e fica muito mais difícil garantir a sobrevivência de uma população que usa do terreno, usa do solo com muito mais respeito e com muito mais harmonia do que essas grandes empresas, do que essas grandes monoculturas. A gente tem outra questão muito grave também em Minas Gerais, que é a questão das mineradoras que também atingem comunidades quilombolas, essas grandes mineradoras que também chegam tirando a água, abaixando o lençol freático, também atingem comunidades quilombolas, comunidades tradicionais. Então, a nossa preocupação é, como disse o José Mauro aqui, que a gente tem uma Constituição, uma Constituição efetiva, não uma Constituição que vem sendo vilipendiada também, que vem sendo agredida também nos últimos anos de forma desrespeitosa. E lutar, lutar junto, lutar por essas lutas todas, é lutar também por essa Constituição que nos garante, que garante diversos direitos de toda essa população, seja a população quilombola, sejam as populações indígenas, as populações empobrecidas das grandes cidades, as populações em situação de rua das grandes cidades, essas nossas muitas lutas contra as violações de direitos humanos, elas são também lutas pela garantia da Constituição. Então, a gente precisa agradecer a vocês pela luta, que bom que a gente tem neste momento um respiro dessa liminar, mas a gente continua à disposição e eu estou daqui levando e transmitindo para a doutora Ana Cláudia todas as notícias que vocês vêm trazendo. Obrigada. Obrigada, Júnia. Nós vamos ouvir, então, João Márcio Simões, que é defensor público regional de direitos humanos da Defensoria Pública da União. Boa tarde a todos e todas. Eu fiquei sabendo disso ontem, da ação eu já sabia há mais tempo, comunicado lá pelo Quilombola, lá do Baú, que ele mandou a cópia da sentença. E é mais um caso para a gente que discute esses casos lá na mesa de diálogo que se repete da mesma coisa. é uma ação de reintegração de posse, proposta por um proprietário, e o Poder Judiciário não tem o menor problema em valorizar a terra e desvalorizar as pessoas e, principalmente, um coletivo. Quer dizer, é um juiz que não permite que haja discussão num processo do direito coletivo. Ele simplesmente não exclui. Ele vai julgar o quê? É o dono e um particular que nem a comunidade deve estar lá como ré. Está lá, é José, Maria, que é esse o script normalmente. Eles não entram contra a comunidade quilombola, eles entram contra José, contra Sebastião. Não se pode deixar de falar numa coisa dessa, pais, autoridades, todos, isso deve ser um encaminhamento. Essa comunidade, está certificada desde 2007. Nós estamos em 2020. O INCLA, o processo administrativo do INCLA, gente, é de 2017. Então, falando de empreendimento, toda hora nós já estivermos falando em grandes empreendimentos, eles são bons, são ótimos. Qual é o problema de grande empreendimento? É que não se exige a regularização fundiária antes. é cada um ocupar seu espaço. Você quer fazer seu grande empreendimento? Faça para lá, mas deixe o espaço para a comunidade coletiva, ela reproduzir a sua cultura. É isso que precisa. E o que tem que fazer? Regularização fundiária. Quer montar um grande parque? Tem que fazer a regularização fundiária. no Rio São Francisco, todos lá, nós estamos discutindo lá. É a mesma coisa, a mesma omissão, é uma violação de direito. A atuação do INCLA, ela é tão violadora quanto a da SPU. Quer dizer, são todas as ações, o terreno é da União, mas a União não vai lá e não demarca. e, porque não demarca, o povo pode ser exposto de lá. E vai dar para quem? Vai dar para um dono de terra de novo. A lógica é maluca. Ainda chega lá o ICMBio, ainda chega lá o IEF, o negócio da natureza lá, é tudo em nome da natureza, que é em nome da justiça, que está pondo gente para fora. Aqui em Belo Horizonte é a mesma coisa. É o senhor DENIT, ou 0,40, se dá o direito para proteger a rodovia, coloca 40, 50, 70 famílias na rua. Que negócio é esse que vai proteger direito? Isso não é proteção de direito nenhum, isso é violação de direito. Que se ali está numa situação precarizada, e na rua, vai estar muito pior. Se numa ocupação está precarizada, na rua vai estar pior, porque ali você não tem nenhum lugar para esconder a chuva. Então, a luta da defensoria é que faça essa regularização fundiária. Porque todo mundo tem lugar. O problema é que não se faça. E não se faça por quê? Tem processo aí que o INCLA declarou lá. Não, eu tenho interesse. Depois chegou lá na frente, ele fala assim, não, eu deixei de ter interesse. É lógico que ele não tem interesse. Ele vai gastar, vai gastar. Mas é obrigação dele. É obrigação por quê? Porque a Constituição manda fazer isso. Não é favor que ele está fazendo. Agora, na Justiça Federal, a doutora Ana Cláudia deve, vai atuar, ela continua, mas eu agora, a gente passa a atuar no processo direto lá, tanto na ação que o Ministério propôs, e assume também a defesa com vocês, não a defesa que a gente faz. Ela pediu ajuda, mas os atores principais são vocês. E uma outra coisa, eu queria também deixar um recado, que eu quero um dia não ficar enxugando o leite derramado. A defensoria só é acionada quando tem um caso assim. Quer dizer, e o negócio da educação de direito para prender a pessoa saber o direito que ela tem e como exercer. Quer dizer, eu quero um dia que a defensoria atue dessa forma, não enxugando o leite que já está derramado. É ensinar a pessoa como exercer o seu direito, saber que ele tem direito e como ele exercer. Então, esse é o recado da gente, a indignação que tem com essa violação de direitos, tanto por parte dos órgãos federais que o INCRA, essa demora na regularização, ela é violadora e está trazendo mais violação só desse fantasma de ser julgado na rua e ser julgado na rua leva problema para o prefeito. Onde é que vão colocar essas pessoas? Quer dizer, são quantas, seu amigo, vão pôr na rua? Quer dizer, alguém vai ter que arrumar lugar para eles morarem, alguém vai ter que lugar arrumar para eles comer, vai ter que arrumar lugar para ir para a escola. É um tanto de problemas que surgem dessa remoção indesejada, não querida, involuntária. e a defensoria está aí para lutar com vocês, não lutar sozinha em nome de vocês, é com vocês. Obrigada. Muito obrigada, João Mácio. Nós vamos ouvir o doutor Helder Magno da Silva, da Procuradoria Regional do Direito do Cidadão, da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputada Leninha. Fico feliz em poder estar mais uma vez aqui nessa casa, podendo falar sobre essa temática, que é uma temática muito importante para o Ministério Público Federal. Nós temos uma Câmara de Coordenação do Ministério Público Federal que cuida especificamente da questão dos povos e comunidades tradicionais indígenas, quilombolas e outros povos tradicionais. Em Minas Gerais, nós temos hoje uma comissão de povos e comunidades tradicionais e já reconhecidos mais de 15 comunidades tradicionais, mais de grupos tradicionais. mas especificamente os povos quilombolas tiveram um tratamento na Constituição de 88 muito importante com uma norma expressa na Constituição de 88, o artigo 68 do Ato das Exposições Constitucionais Transitórias garantiu aos remanescentes dos quilombos à propriedade das terras tradicionalmente por eles ocupadas. Então, se era terra devoluta do Estado de Minas Gerais, a Constituição disse, não, essa terra é do remanescente dos quilombos, essa terra é deles. E, a partir daí, surgiu a dúvida de como ser feito para se regularizar esse território que a Constituição, então, vocês que são integrantes aqui dos quilombos de Biquinha, de Água Limpa, dos diversos quilombos de Virgem da Lapa que estão aqui, é importante que vocês lembrem, todas as representações quilombolas e todas as empresas, a regra que nós temos na Constituição. O título está na Constituição, o artigo 68, que garante a propriedade e diz que a obrigação do Estado e aqui é o Estado, não está dizendo se é o Estado federado, se é a União, se é o município, os três entes da federação permanecem com essa obrigação de fazer a regularização fundiária dos territórios quilombolas e a União, já desde o governo Fernando Henrique, nós tivemos um primeiro decreto, dispondo como que seria a reglamentação do reconhecimento desses territórios, como que seria a reglamentação desse artigo 68 do ADCT. Na sequência, no governo do presidente Lula, foi editado um novo decreto, substituindo o decreto anterior do presidente Fernando Henrique Cardoso, o decreto 48 87 de 2003. Esse decreto estabeleceu os procedimentos que o INCRA e diversos órgãos do governo federal têm que adotar para a regularização dos territórios quilombolas. Ou foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse decreto pelo partido político chamado PFL, que hoje tem o nome de DEM, Democratas. Essa ação direta de inconstitucionalidade foi julgada improcedente no ano de 2017. Houve um primeiro voto de um ministro supremo entendendo que realmente era inconstitucional, que o partido tinha razão, mas, ao final, o STF decidiu que o decreto 4887-2003, que ele é constitucional, que essas terras são dos quilombolas, essas terras por eles tradicionalmente ocupadas, e que o governo tem que dar sequência àquelas medidas previstas nesse decreto para promover a regularização fundiária dos territórios. E o órgão com essa responsabilidade é o INCRA. Estou dizendo tudo isso só para a gente lembrar uma coisa. As ações que correm na justiça estadual, na vara agrária, normalmente, elas são ações apenas de reintegração de posse. Para propor a ação de reintegração de posse, não necessariamente se prova a propriedade, é uma disputa de posse versus posse. Infelizmente, aí a gente tem um olhar, talvez, houve uma escolha, talvez, do constituinte de criar as varas agrárias, com a ideia de que um juiz aqui da capital não seria um juiz cooptado pelos grandes latifundiários. Mas o que a gente tem, na verdade, hoje, é uma situação diversa, que você tem juízes na capital que estão longe, que não conhecem as disputas e que dão decisões a partir dos documentos que vêm aos altos. isso é muito grave, porque, na verdade, se concede uma liminar sob posse sem discutir essa realidade de posse, sem se fazer audiência de justificação, sem se fazer um processo, sem se conhecer, sem se fazer visitas dos juízos, isso é muito perigoso, isso é uma situação que não pode ter continuidade. mas, bom, estou dizendo isso tudo para vocês para pensar e a gente cobrar. A gente precisa, ontem, como foi relatado aqui já pelo Marcelo Vilarino, pelo Jesus, nós tivemos uma reunião do Ministério Público Federal com a participação de vários órgãos e entidades. Infelizmente, o INCRA não se fez representar nessa reunião. Eu lamento aqui essa ausência do INCRA, porque ele é um dos órgãos que tem essa incumbência de promover a regularização fundiária dos territórios a ser feita pelo governo federal. Mas a gente, ontem também, a gente, nas tratativas, a gente conversou com o Estado, nós tivemos representantes do Estado, representantes da Subsecretaria de Assuntos Fundiários, da CEAPA, representantes da CEDESI, que trouxeram essa notícia de uma tentativa de um Estado de focar também o Estado de Minas Gerais, fazer o reconhecimento daquelas áreas que equivalem, que estejam em nome do Estado, como chamadas terras devolutas. Quem está no documento, e aí, quando a gente trata dessas questões de pós-propriedade, é discutir o que tem documento no cartório e o que não tem documento no cartório. doutor Elcio trouxe isso brilhantemente para a gente na fala dele. E o que a gente tem? Lá na vara federal de Tioflotone, os colegas procuradores da República que atuam lá em Tioflotone, e eu quero dizer para vocês, eu estou aqui hoje a pedido do doutor Francisco, Paula Vitor, meu colega, que me pediu, diante da dificuldade de se dirigir de lá e deixar os afazeres daquela vara de Tioflotone que é muito soberbada, ele me pediu que estivesse aqui como membro do Ministério Público Federal e apresentasse o Ministério Público Federal nessa oportunidade. Mas tanto a colega Paula Cristina Bellotti, já citada pelo Marcelo Vilarino, já propôs desde lá de trás, e depois isso teve sequência com os colegas Francisco e o colega Túlio, que é outro colega que atua lá em Tioflotone, eles tiveram a oportunidade de propor várias ações contra o INCRA em relação a diversas comunidades quilombolas lá de Vagem da Lapa. Eu creio que vocês... Virgem, desculpa, desculpa, até por não estar na região, me corrijam sempre quando eu cometer esses erros. Então, o que a gente tem de concreto é se a gente tem proposto as ações contra o INCRA, temos conseguido decisões judiciais obrigando o INCRA, e nós teremos que verificar quais as medidas que a gente vai tomar mais no caso concreto. Agora, para esse caso concreto de biquinha e água limpa, o que a gente tem? Na ação que foi proposta pelo colega Francisco, pelo Ministério Público Federal, o juiz de Tio Flotone concedeu a liminar. Essa ação não foi uma ação contra o fazendeiro, eles não são parte desse processo, ou contra a empresa, eles não são parte, no caso, a empresa, não é parte desse processo, é uma ação contra o INCRA e contra a União, o governo federal, porque, na verdade, são os que a gente cobra. E qual é o objeto dessa ação? Queria que vocês entendessem só uma coisa que é muito importante de a gente falar. Pelo decreto, e por que eu falei e fiquei falando do decreto 4887? Pelo decreto 4887, como o governo entendeu que a medida adequada é garantir a posse e a propriedade dos quilombolas sobre os territórios por eles tradicionalmente ocupados, dos quilombos, se buscou uma solução econômica que foi o quê? O governo federal, se alguém tem título sobre a terra, se é legítimo ou não é legítimo, isso vai ser discutido depois, mas o governo resolveu passar uma régua. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a desapropriação dessas terras e colocar essas terras no nome dos quilombos. Essa é a solução pensada do decreto 4887. Essa é a solução que o STF disse que é constitucional, porque uma das coisas que o PFL alegava é que essa desapropriação importaria em gastos públicos que seria, não poderia haver esse mecanismo. Mas esse é um mecanismo, foi uma solução política já validada pelo STF e em que ela garante tanto o direito de alguém que talvez possa ter de boa fé comprado uma terra, ter um título. A gente tem situações que podem ser como essa, mas também de trazer a tranquilidade. Hoje, a grande dificuldade efetiva para a implementação desse decreto de 2003, passados 17 anos, é o INCRA e a União separarem recursos para fazer essa regularização, essa desapropriação de terras. Infelizmente, isso não tem sido feito. e esse é o objetivo de ações como essa. Mas agora, só para não ficar muito longa a minha fala, o que eu quero deixar claro para vocês é esse ponto. O Ministério Público propôs essa ação, como há uma... E nessa ação, se conseguiu eliminar para preservar esse território, porque, vocês imaginem, se a empresa fica com a área, se ela planta mais e mais eucalipto ali, se ela acaba depois, se porventura ela tem um documento, ela acaba encarecendo, inclusive, a desapropriação, sem contar com a questão da manutenção da posse dos quilombolas sobre a área. Então, a ação proposta pelo Ministério Público Federal, ela visou uma contra-liminar. Nós já tivemos um outro caso semelhante, uma atuação semelhante, também dos colegas de Montes Claros, num caso de salto da divisa. E nesse caso de salto da divisa, que é um precedente muito importante para nós, a questão foi ao STJ, Comunidade Braço Forte. Obrigado, doutor Elcio. E nesse caso de Braço Forte, o STJ, que é o tribunal, suspendeu as duas ações e definiu criminalmente o juízo de Tiofilo Ottoni como juiz da causa. E a nossa expectativa é que o STJ mantenha esse entendimento para os casos de biquinha e água limpa. Então, hoje, a gente tem essa solução a partir dessa ação do Ministério Público Federal. Mas é claro que a gente não pode perder essa ideia de luta. A luta, o doutor João, reforçou muito isso. Tem que ser com vocês, como protagonistas desse processo. Zé Mauro, hoje, vindo para cá, antes de vir para cá, eu cheguei a falar com o Francisco por telefone e ele me disse o seguinte, e eu agora perguntei para ele de novo sobre esse fantasma de cumprimento da liminar no dia 12. O doutor Francisco diligenciou já junto ao comando da Polícia Militar local e obteve dele o compromisso, obteve do comando o compromisso de formar o Ministério Público se porventura tiver uma movimentação no sentido de cumprir o mandado. Então, segundo ele, não existe, até porque existe uma decisão da Justiça Federal, existe um conflito chamado conflito de competência entre a vara estadual e a vara federal e o STJ ainda nada liberou sobre isso. Então, pode ser que o STJ delibere em outro sentido. Então, é importante, deputada Leninha, que as notas tecigráficas dessa audiência sejam encaminhadas também ao STJ, se puder sugerir essa providência, até para que o relator do conflito de competência possa ter a dimensão também desse conflito, essa dimensão social maior, como no caso do braço forte. Então, essas informações que eu queria trazer para vocês, o Ministério Público Federal tem atuado nesse caso e nós estamos com a ideia de ampliar mesmo a nossa atuação nas questões das comunidades quilombolas, os colegas lá de Tiaflotone têm, apesar de ser uma área imensa, porque não é só Virgem da Lapa, que mais o Marcelo Vilarinho trouxe aqui o conjunto de municípios, é lá nessa área esses colegas também que trabalham com as questões indígenas, porque boa parte, boa quantidade também das nossas etnias indígenas, dos nossos pós-indígenas estão também naquela área em Machacali, Santa Helena, e são colegas que têm feito o melhor possível e a ideia é que a gente trabalhe junto com as demais instituições na luta para garantir os direitos dos quilombolas. Obrigado. Obrigada, doutor Helder. Nós queremos também registrar que o INCRA foi convidado pelo nosso gabinete, também não respondeu, e a gente também queria enviar as notas taquigráficas para o INCRA, inclusive relatando a ausência nesse debate tão importante, não só de ontem, mas as várias audiências públicas que a gente realiza aqui, que de fato o INCRA precisa se fazer presente nesse debate. Se a senhora me permite, infelizmente, desde 2017 nós tivemos a extinção daquela função de ouvidor agrário do INCRA, que é um prejuízo tremendo para nós. E eu creio que talvez seria interessante a gente caminhar para as ouvidorias também, deputada. Está certo. Nós vamos depois, no final dessa audiência, aprovar, se não tiver coro, que até agora a deputada Andréa de Jesus também chegou, Andréa Quintão e doutor Jean, a gente tem coro também para aprovar os requerimentos oriundos das sugestões dadas aqui. Nós vamos ouvir Juliano D'Angelo, que é integrante da mesa de diálogo e negociação permanente da CEDES, aqui representando o governo do Estado. Boa tarde. Boa tarde, integrante da mesa, boa tarde a todos de Virgem da Lapa. Queria falar um pouquinho da mesa de diálogo, que a gente vai estar lá, a gente tem uma reunião marcada para o dia 19 de março, depois eu quero ver com vocês e com o Mauro se dá para a gente trocar essa data, porque está tendo um caso da ocupação de São Francisco em Almenara, que está com uma reintegração de postos marcada para o dia 25 de março. Então, a gente queria ver, depois a gente conversa com o Calma, achar uma data, tem uma sugestão de data, quero ver se atende a vocês. Queria falar um pouquinho da mesa, boa tarde, deputada, que bom que a senhora veio. Sobre a natureza da mesa, a mesa é um órgão colegiado do governo do Estado que pretende mediar os conflitos fundiários, rurais e agrários, rurais e urbanos, e socioambientais, e as violações dos direitos humanos de propriedade, cujo Estado, muitas vezes, é o principal responsável. E a gente se coloca à disposição para conversar, hoje anotei aqui todos os nomes da mesa para a gente depois convidar para a nossa reunião da mesa. Essa reunião está marcada desde antes da suspensão da reintegração de posse, pelo menos a suspensão, e a gente ficou muito feliz de saber que ela não tem mais data, não está suspensa completamente, mas não tem mais data. E a gente conversou com o José Mauro e ele falou que achava melhor manter a reunião para a gente colocar as questões que estão acontecendo lá, para a gente juntar, junto com os atores que muito estão aqui, doutor João Simões, querido, doutor Helder, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, da deputada Leninha, que também grande figura, muito responsável pela volta da mesa, pelos seus movimentos que aconteceram. E estamos abertos a conversar, a ouvir e a convidar para a mesa todos os órgãos que vocês quiserem para a gente conseguir pensar junto soluções, porque acho que esse é um dos grandes trunfos da mesa de diálogo, é juntar cabeças pensantes que pensam os conflitos e pensam a situação fundiária de Minas Gerais para pensar juntos soluções, doutora Júnia também, doutora Ana Cláudia estão sempre lá presentes com a gente, e esse recurso de acessar a rede para que a gente junto consiga achar soluções. Algumas soluções a gente tem encontrado lá, eu acho que o diálogo é sempre muito importante, a gente está vendo uma dificuldade das comunidades serem ouvidas, de ter espaços de conciliação, espaços de mediação, então a gente tenta promover essa escuta e essa troca que eu acho que é muito importante nos dias de hoje, não é isso? Muito obrigado. Obrigada, Juliano. Nós estamos, como a gente tem coro, a gente quer aprovar os requerimentos oriundos dessa audiência e logo em seguida nós vamos ouvir o deputado André Quintão, o doutor Jean André de Jesus e depois três convidados, três da plenária que vão fazer uso da palavra, depois a gente retorna para as considerações finais para encerrar essa audiência. Sobre a mesa, o requerimento da deputada Lenin, André de Jesus, André Quintão, deputado doutor Jean, o requerimento que seja encaminhada ao INCRA, pedido de providências para inconformidade com o inciso primeiro do artigo terceiro do decreto federal 4887-2013, seja dado segmento ao processo de identificação, delimitação e demarcação de comunidades quilombolas de Biquinha e outras localizadas no município de Virgem da Lapa. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Os demais, pelo menos... Nós estamos fazendo uma consulta que é o seguinte, as notas taquigráficas da Assembleia, que é aquele relato completo de tudo que foi falado aqui, que a gente envia para os órgãos que estão ausentes ou que são de interesse do assunto, está demorando muito tempo para ficar pronto, três, quatro, e cinco meses. Nós estamos modificando a forma de que esses órgãos tomem conhecimento do que foi falado aqui, enviando a correspondência com o link da audiência pública para eles acessarem e verificarem como eles foram citados, como é que eles estão... A gente está colocando também sobre a responsabilidade deles a resolução dos problemas trazidos aqui. Então, nós gostaríamos de colocar também um requerimento que é de adivinhar o link dessa audiência para o INCRA e para o... O doutor Eudert falou. O TJ, o Tribunal de Justiça e o STJ. Em votação, esse requerimento de envio do link da audiência, as deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado esse requerimento. Um requerimento para que o IEFA promova a proteção das chapadas de Virgem da Lapa, pois essa mantém as nascentes vivas, além do seu sentido simbólico e coletivo, para as comunidades quilombolas da região. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. da deputada Andréa de Jesus, Andréa Quintão, Ana Paula Siqueira da Rede, da deputada Leninha. Requer que seja realizada audiência pública para a realização do evento Abril Indígena. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Do doutor Jean Freire, requer que seja realizada audiência pública para debater a violação de direitos humanos na ocupação dos movimentos trabalhadores sem teto, Fidel Castro, no Triângulo Mineiro, que ocasionou a morte do líder Daniquel, Oliveira da Silva, em manifestação que buscava resguardar o direito fundamental à moradia. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada audiência pública para debater as agressões motivadas pela transfobia sofridas pelas administradoras do Olimpia Copi Bar, localizado no edifício Arcângel Malita, em Belo Horizonte, que desde a inauguração do estabelecimento em 2018, tanto as pessoas que trabalham no local quanto os frequentadores vêm sofrendo diversos insultos e atentado quanto às suas identidades de gênero. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a palavra para o deputado André Quintão, logo em seguida, doutor Jean e a André de Jesus e, em seguida, as três pessoas que se inscreveram para o bate-papo. Bem, gente, boa tarde a todas, boa tarde a todos, comunidade Vigolapense, representante das comunidades quilombolas, todas as autoridades, prefeito, lideranças sociais, cumprimentar a deputada Leninha, deputada Andréia, deputado Jean e parabenizá-la, viu, Leninha? por trazer esse importante debate. Eu tive a oportunidade de ouvir, inclusive, fiz questão de me pronunciar aqui ao final, exatamente para compreender o conjunto da situação. Eu, que, como disse o prefeito, tenho uma responsabilidade adicional em relação à Virgem da Lapa, pela relação afetiva, de amizade, mas também política, sou deputado votado em Virgem da Lapa desde 2004, e queria aqui, e a presença nossa exatamente nesse sentido, externar toda a nossa adesão, nossa solidariedade, e o Mauro, demais lideranças, Geraldo, a essa luta. duas questões rápidas. A primeira é mais estrutural, daqui a pouco até, aqui às 17 horas, vai ter o início de um projeto de reflexão, celebração dos 300 anos do Estado de Minas Gerais. E o Leninha, inclusive, eu vou representar o nosso bloco, que eu lidero, lá junto ao presidente da Assembleia, e Minas está fazendo 300 anos. Quando a gente olha a história de Minas, a gente vê que, do ponto de vista fundiário, do ponto de vista do acesso à terra, da concentração da terra, sempre foi muito injusto, desigual, excludente, desde as capitanias hereditárias, a nossa colonização, desde a chegada dos portugueses, capitania hereditária, sesmaria, latifúndio, expulsão de quilombolas, de índios. Então, esse é um processo estrutural, terras devolutas sendo apropriadas pelos grandes conglomerados e grupos econômicos, financeiros. Então, essa é uma luta estrutural. É assim mesmo. Tinha um antigo goleiro do Atlético, o Cafunga, os antigos vão lembrar, o Cafunga falava que, no Brasil, o errado é que é o certo. Então, eu ouvindo aqui, é mais ou menos isso, a pessoa não tem o documento e tem gente morando. Pessoa não, os grandes grupos econômicos, eles chegam, grilam a terra, depois querem tirar aquelas pessoas que já estavam lá e ainda depois ganham parte da justiça e ainda reconhecem uma terra que não é deles. Mas é isso. E quem está lá, quem está produzindo, quem está cuidando da família, quem está preservando a cultura, os valores, transmitindo os valores, inclusive, construídos, com muita luta entre as famílias, as comunidades, essas pessoas é que estão erradas. Então, eu queria aqui dizer que essa é uma questão estrutural, eu ouvi falar do INCRA, o atual governo federal está com a medida provisória para acabar com o INCRA. Está lá no Congresso, o INCRA está ocupado aqui por movimentos de resistência, porque a intenção do governo é exatamente federal, e aqui, infelizmente, o INCRA está seguindo o mesmo caminho em algumas áreas, não é o caso, por exemplo, lá da mesa de negociação, da CEDES, que tem feito trabalho importante, mas eu fico impressionado, porque o INCRA, que deveria cumprir esse papel, não cumpre, o doutor Helder foi muito feliz ao mencionar essa omissão. Então, tem uma questão estrutural. Agora, tem uma coisa específica. E a questão específica foi muito bem colocada por todos. apesar dessa liminar, nós não podemos cochilar, nós temos que ficar vigilantes pela importância dessa audiência, das próximas reuniões. Esses requerimentos, vocês prestaram atenção, é também um reforço da Assembleia, no sentido da polícia não tomar nenhuma atitude de maneira unilateral, para que a gente tenha também essa garantia, essa segurança de que a luta vai ocorrer com o mínimo de tranquilidade do ponto de vista de permanência das famílias e das comunidades. Então, esse acompanhamento, a Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia, está a deputada Leninha, a deputada Andréia, é uma comissão muito atuante, tem muito em boas mãos a condução desse processo. Então, Leninha, eu acho que esses requerimentos foram imputados. Em nenhuma hipótese a gente pode deixar que chegue nessa medida extrema, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto da justiça, de fato, seja do ponto de vista das famílias, das comunidades, da dignidade do ser humano, da vida humana. Então, são princípios da Constituição que estão acima de qualquer coisa, e ainda agravado porque esses grandes grupos econômicos naquela região, no Jequitinhonha, infelizmente, além de grilarem, de apropriarem de terras que não são suas, o tipo de atividade econômica mata o meio ambiente, dificulta a questão hítrica, resseca, tira ar, quer dizer, traz um prejuízo incalculável para uma dimensão econômica alternativa, sustentável, que a gente poderia pensar para aquela região. mas nós vamos lutar, vamos resistir. Então, Lenil, eu sou um soldado aqui da Comissão de Direitos Longos, se você precisar de mim, da minha assessoria na região, é uma obrigação minha, as pessoas e as comunidades estão com toda a razão e nós não vamos deixar que esses grupos econômicos continuem espoliando, principalmente, a população trabalhadora, a população mais pobre de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigada ao deputado André Quintão. Nós vamos passar para o doutor Jean Freire, e também para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Boa tarde. De jeito, não tem luta. Cumprimentar a deputada Leninha, a deputada Andréia, a deputada Andréia, todos os componentes aqui da mesa. Muito obrigado por essa presença aqui. Cumprimentar vocês todos e todos que saíram de lá, fizeram esse percurso, percurso esse que eu faço questão de lembrar sempre, que eu faço toda semana. Ontem eu passei por lá também, vocês passaram por estradas péssimas, eu passo toda semana para vir e para ir. Inclusive, deputada Leninha, um dos responsáveis por essas estradas estarem péssimas é a monocultura do eucalipto, o transporte do eucalipto na nossa região, a falta de balanças. Você entra em estrada de asfalto, que parece que é de terra, como está ali em Couto Magalhães, até o entrocamento de Tamarandiba. É importante, meus companheiros e companheiras, se nós possamos fazer alguma reflexão antes, um pouco de histórico. Os grandes sempre fazem assim. Na década de 70, quando chegaram no Jequitionha, 70, 80, com a monocultura do eucalipto, sempre prometendo riqueza, sempre prometendo emprego. Nós estamos cansados de ver isso. É assim também com a mineração. E quem recebe eles lá? É importante vocês não esquecerem isso. Porque nós estamos discutindo aqui questões de empresas, de algumas empresas, mas não são só elas, não. Tem outros latifundiários que também invadem terra do povo, retiram, expulsam o povo do seu ambiente natural. E, ao longo do tempo, inclusive, quem é que está do lado desses grandes? E quem é que está do lado de vocês? Eu queria fazer essa reflexão aqui. Eu, toda semana, ando naquela região, visito as comunidades, nossa assessoria, vocês conhecem, o Marquinhos, assessor, para debater o tema quilombola, está sempre lá presente com vocês, sempre encontrando lá, e em outros momentos, em outras reuniões, o Mauro, outros companheiros. Eu vejo aqui o seu Zé, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e a gente tem que ser muito grato e saber reconhecer e falar a verdade, doa a quem doer. Então, quero aqui, em nome do seu Zé, agradecer ao Ministério Público, aos movimentos quilombolas na pessoa do Jesus, todos vocês aqui, mas agradecer a todos vocês que defendem de verdade esse povo, essas lutas, na pessoa do seu Zé, dos Sindicatos Trabalhadores Rurais, que sempre esteve ao lado de vocês. Não faz um discurso em um ambiente e um discurso em outro ambiente. Sempre esteve ao lado de vocês. Isso é muito importante, porque nós temos lutas históricas naquela região e que nós precisamos somar força. E eu fico muito feliz quando eu vejo algumas falas, independente de questões ideológicas, partidárias, quando eu vejo muitas falas aqui, fora daqui, eu fico feliz porque eu vejo ainda uma luz no fim do túnel e que as pessoas possam pegar algo de bom que tenha nelas e lutar pelos que mais precisam. lutar por essa causa de vocês, essa causa nossa do povo do Jequichonha. Uma região que eternamente vem colocada como pobre, mas, olha, uma região que tem 85% do lítio desse país. A maior monocultura de eucalipto da América Latina. A maior empresa de alteamento da América Latina. Que pobreza tem aí? O eucalipto, diga-se de passagem, o prefeito Diógenes, dizia ali o que a Suzana deixou lá. Na verdade, deixou, viu, Diógenes? Ela deixou ao longo, ela deixa buracos, ela deixa destruição, ela deixa pobreza, ela deixa um monte disso. E, engraçado, que nunca aparece nos ambientes para discutir. Nunca aparece. Eu já fui vítima dela algumas vezes. Quando eu não estou presente, a Suzana está presente, ela é esperta em desqualificar a nossa luta. Ela é ótima para isso. Ela já apareceu na minha cidade, quando eu não estava presente, para dizer que nós éramos contra o emprego, porque nós estávamos discutindo a questão da monocultura de eucalipto, que vai em tantas questões. Nós estamos aqui, Gés, discutindo sobre o roubo, o roubo que eles fazem. Porque já roubam pegar o que não é deles, pior é vender o que não é deles. Pegar e vender o que não é deles. Mas nós podíamos ir além. Nós podíamos debater a questão da seca das nossas nascentes, das nossas estradas, como eu já falei. Eu sou médico da questão da saúde, o que o agrotóxico, que eles usam, e que jogam veneno nas águas, e que contaminam os peixes. Estou vendo a nossa Vanessa ali, sempre debate muito bem essa questão da pesca, que causa tumores nos peixes, que causa tumores nos seres humanos. Ou seja, vamos debater com muita sinceridade, mas ter um discurso muito coerente. Porque, se eu estiver de frente da Suzana, eu falo para ela o que estou falando aqui. Se eu estiver de frente de quem quer que seja, do político que quer que seja, eu falo o que estou falando aqui. Então, nós temos que saber reconhecer isso para que nós possamos avançar, meus companheiros e companheiras, para que vocês possam ser gratos. A gratidão é uma das coisas mais lindas que existe. Eu estou dizendo isso porque essa luta, e quando eu vejo o Ministério Público, um dos órgãos que eu mais respeito, e vejo realmente dando todo o apoio a essas causas, quando eu vejo vocês saírem daqui, a Coquivalho está lá junto, presente no dia a dia, nós temos que reconhecer esse povo. Nós temos que reconhecer esses que lutam por vocês, pelas nossas causas no dia a dia. O Chequitinhonha, historicamente, eu falo isso muito tranquilo, eu estou diante de duas deputadas, um outro grande guerreiro saiu aqui, que é o André, mas duas deputadas, mulheres, negras, que representam tão bem o parlamento, tão bem as causas, que elas estão juntas, somos de mesmos ideais, de mesmas lutas, esse povo que você olha na cara e vê que está do lado de vocês. Eu quero ser muito grato ao Ministério Público, que realmente, a gente sabe que em tudo quanto é lugar, tem a parte boa e a parte ruim. Nós sabemos disso, em todas as áreas. Mas eu quero muito ser grato a vocês que pegam essa causa, com muito amor, com muita paixão, e a gente vê o sentimento ali, na flor da pele, para lutar pelos que mais precisam. Olha, quando eles chegaram no Jequitinhon, eu estava fazendo uma retrospectiva da história, eles foram tirando o nosso povo, o nosso povo vivia nas grotas, tinha a chapada como algo sagrado, divino, com uso de todos, com veredas maravilhosas, eles foram tirando. E como eu vi alguém falando aqui, Leninha, não me lembro quem falou que alguém falava, é o único jeito, é o trabalho que eu tenho, eu sinto fazer isso, mas é o trabalho que eu tenho. Eu tenho um assessor, hoje, lá em Turmalina, que ele relata para mim, que naquela época, ele sem estudo na época, quando ele começou a trabalhar nas empresas, ele via aquelas correntes, derrubando as árvores, e acurralando os animais, e matando, e alguém ficando na frente para matar os animais, que ele chorava. Mas era o que tinha, não tinha outro jeito. Eles destroem tudo, eles destroem até os sentimentos das pessoas. Nós estamos aqui há mais de quatro anos falando isso, em todas as audiências, em todas as questões relacionadas com isso. Por isso, é importante unificar forças. E pegar quem quer vir para essa luta, mesmo que tenha diferença de uma ou outra, vamos pegar os pontos em comuns e lutar com muita verdade em relação a isso. Nós não podemos aceitar. E eu coloco aqui o nosso mandato, como sempre esteve, a nossa comissão de participação popular, que eu sou presidente, mas quando as pessoas falam o que o senhor pode fazer, doutor Jean, por isso? Eu falo a primeira coisa, emprestar a minha voz, emprestar a minha luta, com muita verdade. Se em algum momento eles tentarem invadir a terra de vocês, mais do que estão invadindo com vocês lá presentes, seja com o PM, com o que quer que seja, pode me chamar, que eu vou lá junto, ficar com vocês. Vou dormir lá com vocês. Vou lá. Ficar lá e passar pelos que vocês passam. Eu costumo dizer que, sabe por que eu vou para o Jequitonha toda semana? Sabe por que eu não mudo de lá? Aliás, eu sou um deputado que moro no Vale de Jequitonha. Eu não mudo de lá porque é a maneira que eu tenho que me parecer mais com vocês. Vocês passam por estrada ruim, eu tenho que passar. Vocês vivem essa situação da monocultura do eucalipto, eu tenho que passar. Se vocês passaram à noite, e vão passar lá à noite talvez, retornando, vocês vão ver a fumaça que as carvoeiras causam, que também destrói saúde, destrói vidas. Então, eu quero parabenizar por essa audiência pública, e o deputado Eleninha, colocar toda a nossa voz e a nossa luta real de estar no dia a dia com esse povo. Nós somos um mandato que vocês sabem disso, nós temos hoje, desde quando eu entrei na Assembleia, uma assessoria para debater a questão quilombola, para debater a questão das mulheres. E, deputada, eu queria terminar a minha fala, falando, me permita falar, porque eu quero aproveitar que está ao vivo, e falar sobre uma pessoa de Virgem da Lapa. E, como nós estamos no mês das mulheres, que, para mim, tem que ser todo dia, todo ano, mais um mês de luta das mulheres, eu quero aqui falar de uma jovem quilombola de Virgem da Lapa. porque nós só podemos aceitar que os nossos jovens saiam de lá quando for... E eu disse para ela isso a semana passada, saia, você está indo estudar, não teve outro jeito, tem que estudar, e lá não tem o curso que ela quer fazer, mas volte para o seu pequeno pedaço de chão, volte para a sua aldeia, que o lugar mais importante do mundo é a nossa aldeia. Nós estamos aqui hoje com duas mulheres, presidente e vice-presidente, presidi nessa mesa, duas mulheres negras, e eu quero, Leninha, falar de uma outra jovem negra da comunidade quilombola do Rosário de Virgem da Lapa, que é a Mari Luce, vocês devem conhecer. Eu quero aproveitar para contar a história dela, para a gente ver como esse povo é de luta. E me desculpe me emocionar, porque eu me invejo em cada um desses jovens. quando a gente dá uma oportunidade, uma oportunidade. O que o vale, nós precisamos lutar, é por isso. Mas olhem, fiquem de olho com a oportunidade, e quem vende coisas falsas. Daqui a pouco vão querer fazer mineroduto para tirar minério através de água e comida. Porque não sei se vocês sabem, para transportar minério pela água, tem que usar muita mandioca, o amido, então vai levar comida também. Mas o nosso povo, voltando ao caso da nossa jovem, Mari Luce, precisa de oportunidade. Há anos atrás, foi construindo o Instituto Federal no Vale de Jequitinhonha. Por sinal, três. A juventude negra está tendo mais acesso à universidade. Essa jovem acaba de sair do Instituto Federal, deputada Leninha, de Araçuaí. Passou na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri. Uma excelente universidade. Ela é muito ousada, muito lutadora. passou também na UFMG. Uma excelente universidade. Mas, ô menina danada, que só precisa dar oportunidade. Eu vejo ela em cada um dos filhos de vocês, das filhas de vocês. Ela foi aprovada em uma considerada uma das melhores universidades do mundo, a USP. E está indo para lá, cursar. Ela é a prova real deste povo. Ela é a cara. É tudo real deste povo, que precisa de oportunidade. E nós não podemos deixar que tirem a oportunidade que vocês conseguiram em muitos momentos. Quando eu vejo relato que, ao tirar um eucalipto, a água brotou. quando eu vejo o relato de que Dali tira o sustento, plantando abacaxi, plantando mandioca, isso é que é bonito. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, eu quero parabenizar pela audiência pública, mas parabenizar a vocês, a cada homem, mulher, criança, jovem, que saíram de lá e vieram aqui. A luta não para por aqui. A luta é demorada, muitas vezes. Mas, se tem uma coisa no mundo que não pode nos cansar, é a luta. A luta não pode nos cansar nunca. Por isso que eu continuo voltando e vindo, voltando, indo para lá e voltando e ficando rodando as comunidades, porque lutar não deve nos cansar. Porque o que eles querem é nos cansar. eles são espertos, eles fazem de tudo para nos cansar. Para colocar um contra o outro. Para colocar quem efetivamente luta pelo povo, colocar o povo contra quem luta por ele. Então, fiquem muito de olho nisso. Não soltem a mão. Eu, quando estou falando isso de um tempo para cá, eu me lembro muito da deputada Andréa, que está aqui presente, porque, quando a deputada Andréa foi diplomar, nós todos juntos, ela e a deputada Áurea Carolina, uma deputada negra também, foram vaiadas, porque carregavam uma placa de Marielle Franco. Na hora que eu fui diplomar, eu resolvi pegar a mão da Andréa e da Áurea Carolina, e é com a frase que eu disse na minha diplomação, que eu termino a minha fala com vocês, segurando a mão das duas, que ninguém solte a mão de ninguém. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Obrigada, doutor Jean. Nós vamos passar a palavra para a deputada Andréa de Jesus. Boa tarde a todas e todos os guerreiros que estão aí. Quero ser breve, deputada. Primeiro, agradecer à senhora pela iniciativa de, já de pronto, atender as comunidades, a luta pelo direito à terra, pelo direito à vida, ao território, porque território para nós é vida, não é mercadoria. é urgente e é extremamente importante encontrar, quando a gente chega nessa casa e encontra pessoas, que a gente olha e se vê reconhecida nelas. Então, agradecer à senhora por, de pronto, atender a demanda da comunidade quilombola, que está aqui discutindo o óbvio, direito à terra, direito de quem está lá, de quem está produzindo, produzindo a vida e garantindo a sobrevivência dos familiares. Então, estou aqui para dizer que, mais uma vez, estamos juntas, juntas com as comunidades. Há anos, eu venho acompanhando as opações urbanas e a luta dessas famílias por garantir teto, por garantir a qualidade de vida da família, é uma percepção diária desses que não abrem mão do poder, porque terra é poder, e é isso que eles não querem, que a gente tenha direito e também poder. O povo negro tem direito a poder, o povo que está no campo e na cidade tem direito à vida e vida com dignidade, para que a nossa juventude, como diz o deputado doutor Jean, tenha oportunidade de vida com abundância. Dizer que estamos à disposição, cumprimentar os demais da mesa, estou vendo aqui a doutora Júnia, que há anos está com a gente, reconhece a doutora Júnia, a doutor Helder, a doutor André, todos eles são referência nesse judiciário, mas, de fato, a gente não pode se iludir. Esses juízes que decretam despejo, reintegração de posse, nunca lavam um copo. São uma classe, uma torga de gente rica que não reconhece a luta dos trabalhadores, não reconhece nosso direito. Então, por isso, a nossa luta, que é uma luta coletiva, ela precisa se manter. Então, se a liminar está suspensa, a gente tem que continuar atento, porque esses aí não sabem o que é luta, não sabem o que é vida, e eles estão trabalhando para interesses que não são do povo. O interesse de quem sempre foi dono de terra nesse país, se diz dono, porque nunca tiveram título nenhum. E se a lei exige título, quem tem direito a título é quem estava aqui e constrói vida. As comunidades quilombolas não só precisam se manter na terra, mas essas terras precisam ser demarcadas, precisam ser tituladas. Nós tivemos governos progressistas aqui e, infelizmente, falharam nisso. Demarcar a terra quilombola, demarcar a terra indígena, é um dever, uma dívida histórica, e a gente precisa lutar por isso. Obrigada a todos, e estaremos sempre juntos em qualquer momento que for necessário. Nós que estamos no campo e as ocupações que estão aqui no espaço urbano. Obrigada. Obrigada, deputada Andréia. Nós vamos, então, pedir para as três pessoas que vão fazer uso da fala que pudessem já se posicionar nesse microfone. José Dias de Carvalho, que é o presidente lá do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Virgem da Lapa, na oportunidade. Queria mandar um abraço para o meu cunhado Juarez, que é diretor também lá do sindicato. Está certo. Depois do José Dias, nós vamos ouvir Vanessa, do gabinete do Padre João, e depois o Zé Carlos, que é do Movimento Negro Unificado, o MNU. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os deputados, deputados que estão presentes, e todos os companheiros que vêm de Valdez de Tianha, nessa luta, levantar meia-noite, vindo todo o sofrimento, de estar aqui, como já falou, de sobre estrada. E eu não quero deixar de estar aqui, representando, um representante do Sindicato, do Servalhadores Rurais de Virgem da Lapa, e dentro da partida de 2010, que eu estou no sindicato, enfrentando a luta sobre os trabalhadores rurais e das comunidades. Eu quero deixar brincá-lo que há muito tempo que eu levei a Suzana e mais as empresas que estão na região, porque o Mário está aí, meu companheiro de trabalho também no sindicato, que ele é diretor do sindicato também, o que passa com a gente lá, porque ele já foi em Mazeu várias vezes, principalmente na Comunidade das Almas, que é muita luta, muita briga dos trabalhadores, dos empresários lá, porque tem muitos empresários, que não é só a Suzana, tem vários empresários, não é só nem um nem dois, que fica, compra um pedaço e grila muito a terra dos trabalhadores. E isso é muito tristo. Aí eu queria ver com os deputados que estão aqui, só deixar claro, que há muito tempo estão tentando, o sindicato do trabalho rural, tentar ver que consigo o título dos direitos dos trabalhadores, porque tem muita terra devoluta no município. E o povo está deixando de acessar os direitos deles, nem Pronafo, alguns benefícios, safra perdida, o povo não acessa. Por quê? Não tem terra, não tem documento. Tem a terra, mas não tem documento. Por que isso? E aí o sindicato fornece uma declaração de postos que está ajudando o povo muito a conseguir as dar para esse benefício. Mas a maioria das terras da região são registradas em nome dos avôs, dos pais, e aí o sindicato não podendo dar declaração de postos a essa terra, que é a terra que está registrada e tem dano. Aí eu queria ver, que os deputados estão aqui, o que podia fazer com isso, que tinha como votar essa medição de terra, dar o documento para esse povo, porque eles precisam do documento. Como é que a política chega e eles não precisam acessar? E aí por que razão que os empresários, os grandes, conseguem comprar 10 hectares, pegar 300, 400 hectares de terra e conseguem documentar? Eu não sei por quê, e o pequeno não consegue. Aí eu queria ver esse motivo aí, o que está acontecendo, porque é muito triste. E todo dia é briga de ente e parente mesmo, das comunidades, e está sendo muito triste na nossa região. Como o doutor Geão falou aí a respeito das estradas. Está acabando com as estradas, gente? É as próprias empresas mesmo. O asfalto de Virgem da Lapa, ele foi feito não tem dois anos. No teve de Berilo, quem passou lá ontem viu, já estourou todinho. De efeito de Rogério, no Alto do Brabo, já estourou. Daqui mais 15 dias, quando está chovendo, acabou a estrada, não tem estrada. Um asfalto não tem dois anos de efeito. Isso que foi, é as empresas que estão lá, que aquele asfalto não foi para pegar o peso que estão pegando, que as carretas, que estrio de peso está passando, pedra, preciosas passam lá, que está carregando muito rápido, que as pedanas passam lá, é muito peso que está carregando passando lá. E aí eu queria que vocês, com deputados aqui, os demais, para ver o que pudemos fazer pela região, porque o que o Mário falou no início aí, lá chama a Vale da Miséria, mas não a Vale da Miséria não, lá vai do aproveito, que o povo aproveita o povo de lá, que o povo são bobos, analfabetos, não sabem nada, como alguém falou aí, que o povo, uns anos atrás, não sabia nada, hoje o povo está mais alerta, tem televisão, tem o raio, tem tudo, tem mais um pouquinho de informação. que isso é muito importante demais, do dia a dia, que o povo consegue compartilhar a televisão, que está havendo os direitos que estão, que o povo tinha medo. Que como em 2016, que o Mário falou aí, a Suzana chegou nas casas, aí não, mandou funcionário obrigar o povo a assinar um documento. E aí a gente fez o quê? O próprio sindicato, nem mata meu companheiro aí, nós discutimos, fez reunião, e saiu nas comunidades, lutando com o povo, para o povo não assinar. que eles queriam o quê? Pegar um direito de posto para poder correr e registrar. Aí o cartório de Vida Lapa, eu sou presente disso, me convidou para ir lá, porque ele foi lá e pressionou o cartório de Vida Lapa para poder reconhecer firma dos documentos para eles. E eu tenho copa disso, eu não trouxe não, mas eu tenho copa. Que aí eles queriam reconhecer firma de quem já morreu há 10, 20 anos atrás, as pessoas fizeram um contrato com eles e eles queriam que reconhecesse firma. Aí eu falei com o dono do cartório, que se chama até Geraldo, eu falei assim, moço, essas pessoas aqui tem mais de 10 anos e já morreram, morreu há muito tempo. Ele falou assim, muito obrigado. E devolver os papéis para eles, massa muito disso e mais pessoas sabem. E aí eu peço mais uma vez, que é que todos que estão aqui, como o Valdeci pediu, venham aqui pedir a força. Esse povo que está aqui, eu não sei se eu voltei, olha para a aparência deles, por sofrer dor, correndo perigo e não sou ameaçado, não. Porque eu, ontem, fechou um ano, que eu fui ameaçado de morte na estrada, quase todo mundo sabe disso, que eu não sei o que aconteceu, como o time foi, está aí, amado presente. Eu indo embora cinco horas da tarde, dois bandidos me atacaram, me atiraram, mas o milagre de Deus foi um grande, eu estou aqui vivo, estou aqui presente. E levei na luta aí, lutando pelos trabalhadores, o que for possível, já vim de ENSA aqui em Belo Horizonte, já fui em Teofotano, acompanhando eles. Dentro de quando eu entrei e sem casa, estou acompanhando. Só eu gosto de fazer o que é preciso de gente fazer para defender o direito do trabalhador. e aí eu quero agradecer a todos e pedir mais uma força, que nem os prefeitos estão falando aí, que está junto, com toda a força. E eu quero que todo mundo lutar junto, não é deixar para os trabalhadores, quando chegar o bem, estar junto, quando chegar o mal, faça não, quero que todo mundo junta junto para defender a luta, porque a luta lá não está faça não, porque hoje já fiz ter pergunta para alguns, por que razão que lá tem uma caminhoneta que ela fique 24 horas lá? Porque tem um cara que eu vou para a cidade todos os dias, e todos os dias esse cara está, ou num conta ou no outro, por que? Ele está falando que ele está lá de vigia. Agora, vigiando o que? Eu não sei. Que eles não têm nada lá porque eles estão vigiando lá mais. A gente não tem de expulsar aquele povo lá, eu quero a força de todo mundo para ir perguntar para ele, juntar todo mundo lá, por que você está aqui? Quem te mandou? Você não tem nada aqui? Porque ele fala que nós temos invadido na área deles, mas eles que invadiram, que nós nascemos, criou de nossos pais, nossos avôs lá. Como falou, tem 150 anos que a gente mora lá. Por que razão que agora ele chegou lá, fez um contrato de 20 anos, de 20 anos ele está lá mais 40 anos e quer tomar o direito do trabalhador? Isso não é justo, não, viu? E muito obrigado e até mais. Obrigada, Zé. Muito obrigada. Na hora de falar, falo novamente para registrar aqui na Assembleia e qual é o cargo. Boa tarde a todos e todas. Vanessa Galdereto, mandato do deputado federal Padre João. Primeiro, quero parabenizar a deputada Leninha por essa audiência, mas também por toda a sua luta, a qual eu cumprimento os demais membros da mesa. Quero parabenizar o procurador Helder, que é um grandioso trabalho esse. desde 10 anos atrás, eu me lembro, eu estava coordenadora substituta do programa Crédito Fundiário no Instinto Inter, que era o Instituto de Terras do Estado. e a gente não tinha apoio de ninguém. Eu também atuava nessa área de conflito, o Jesus sempre estava lá, o doutor Elcio, a gente trabalhava juntos e a gente sabe que era diferente. Apesar de tudo, era diferente. Acho que estamos vivendo momentos sombrios. Nesse sentido, eu quero levantar, até na fala do Jesus, ele colocou aqui uma coisa que eu ouço tanto tempo, uma demanda tão antiga, deputados, aliás, que é o levantamento das terras devolutas, porque isso não é disponibilizado para a população. Então, fica esse reforço aí. E outra coisa que eu acho muito importante que o Jesus colocou também foi a questão dos cartórios. É muito sério o que estamos falando, de documentos, de pressão de cartório, de documentos falsos. Então, acho que uma ação também, um pedido de esclarecimento desses cartórios é urgente. Quero repudiar, de fato, a ausência do INCRA aqui. Vocês saíram de tão longe, eu sei também quanto é a distância cansativa, a coluna chega arrebentada. Deve estar todo mundo doido para esticar o corpo aí. Mas o INCRA é bem aqui pertinho. Por que não tem um representante aqui? Acho também, Juliano, que o Estado também poderia ter mais autoridades presentes. Não há pauta tão importante como essa. Então, leva o nosso recado. E, por fim, para não ficar repetitivo, eu quero colocar aqui o mandato do deputado Padre João, que está como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Sempre lutou também, mais de 20 anos que eu acompanho, sempre lutou nessas pautas, mas reafirmar aqui o seu compromisso. E lá na regional do Médio Jequitinhonha tem o Marcel, que é assessor parlamentar do Padre João, que está à disposição de vocês, que já vou passar para ele os encaminhamentos daqui, já passei alguma coisa, e eles já vão procurar vocês para ver como a gente pode apoiar ainda mais. Tenho aqui, rapidamente, algumas demandas, só para registro, das comunidades de Moeda, Tacuaraçu, Quilombola, Tacuaraçu, Moeda, Belo Vale, são essas, na pauta do Programa Nacional de Habitação Rural, também que está paralisado. E não posso deixar de falar, mandar um abraço para o Quilombo também de Rio Pomba, que é a minha cidade. No mais, eu desejo força e união, porque, sem isso, nós não conseguiremos chegar, lutar contra os grandes, porque eles se unem, e a gente precisa se unir também. Obrigada. Obrigada. Vamos ouvir Zé Carlos de Souza. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Zé Carlos. Estou na coordenação do movimento negro unificado aqui em Minas Gerais, que há 42 anos, na luta contra o racismo urbano, o movimento surgiu do assassinato de um jovem em São Paulo, que frequentou um lugar que, até então, pelo racismo, não deveria estar lá. E, de lá para cá, a gente vem nessa luta e, justamente, com isso que vem acontecendo hoje. Não tem como negar. E também estou assessorando o mandato da deputada Beatriz Ferreira, que não furta em participar dessa luta, coloca à disposição também, como já teve com a Leninha e a Andréia, aqui para debater as questões nossas dos quilombolas. Sou oriundo também de famílias tradicionais, do Vale do Aço. Já fomos dizimados o nosso território, mas a gente está na luta e sempre na ânsia de preservar aquilo que nós construímos. E o que eu gostaria de dizer aqui é porque a história é sempre se repetindo. A gente tem hora que dá um cansaço na gente, porque, desde 1888, quando alguém vai lá e escreve uma lei de um artigo só, nos jogando a própria sorte, a gente resiste e hoje tem, além dos poderosos, tem um tribunais ainda para continuar nos perseguindo. Quando vê uma liminar favorável aos grupos poderosos, é dando sequência àquilo que se iniciou em 1888. Então, o movimento dele se coloca à disposição dessa luta, nós temos que nos unir mesmo, não dá para essa luta ficar só conosco. A gente vê os parlamentares aqui nessa casa dizer muito sobre justiça, participação, tentar amenizar a nossa situação, mas a gente sabe que fica só na falácia. E, para nós, negros e negras, e os nossos apoiadores não negros, para nós está na hora de exigir mais do poder judiciário, aqui do legislativo e do próprio governo. Porque não dá mais para a gente ficar fingindo que não está acontecendo nada. esta questão dos cartórios que foi colocada aqui não é só com vocês que estão acontecendo. A gente acompanha aqui as comunidades quilombolas, aqui na região metropolitana, próximo da capital, e a gente está vendo isso, a grilagem de terras aqui. Se nós não temos demarcação das nossas terras, como é que esse povo está conseguindo comprar terras dentro das comunidades quilombolas? Como está acontecendo isso? Pinhões aqui em Santa Luzia, a 22 quilômetros da capital, a gente está assistindo isso. Nós tínhamos em Santa Luzia várias comunidades tradicionais, e hoje nós temos uma que foi reconhecida agora em 2017, pela Fundação Palmares, e que já está sofrendo com as grilagens, são pessoas estranhas chegando e comprando as terras, e a gente fica perguntando de onde, com quem comprou, sendo que os próprios moradores que estão lá, desde 1888, vindo passando de geração em geração, não tem documento de tutelação da terra. Então, fica aí esse registro, e somamos força, e que o trabalho aqui da Leninha, à frente da comissão, que vai estar encaminhando todo esse processo para os órgãos competentes, e, diante disso, quero parabenizar pela iniciativa, pelo empenho, essa força que tem nos dado, para a gente poder buscar essa resposta. O que esse INCRE está fazendo? Se tem poder para fazer, por que não faz? Antes que o Bolsonaro, de fato, decreta o fim do INCRE. Um abraço a todos, que tenham um bom retorno. Obrigada. Para encerrar, eu consulto se tem alguém da comunidade ainda que queira usar o microfone. O Carlos Calazans, que é ex-superintendente do INCRE, pediu também para brevemente, a gente pede que seja breve, que nós vamos retornar à mesa para algumas considerações, para fazer uso da palavra. Se alguém da comunidade também quiser fazer uso da palavra. Pessoal, boa tarde. Todos vocês, boa tarde. Então, quero cumprimentar a Leninha, cumprimentar meus amigos. Não, eu estou aqui ajudando a bancada, nem ia fazer uso da palavra. Eu fui delegado do trabalho muitos anos, e, quando eu saí do Ministério do Trabalho, a presidente Dilma pediu para me ajudar a coordenar o INCRE no país, a partir da presidência do INCRE e na superintendência do INCRE Minas Gerais. Aí eu tinha colocado para ela quais seriam as prioridades do INCRE Minas Gerais. E tinha traçado que uma das prioridades era que a gente pudesse titular e organizar os quilombos em Minas. e eu juntei uma equipe de fiscais, de todo mundo que atuava na área do georreferenciamento do INCRE, nas áreas de quilombo, no Estado. Pontuamos todas as áreas de quilombo do Estado, inclusive a área de vocês. E nós praticamente deixamos pronto para que a sequência do nosso governo pudesse preparar, encaminhar a titulação e deixar as áreas mais seguras na mão dos quilombolas de Minas Gerais. E tive a honra de preparar o primeiro decreto de titulação de um quilombo de Minas Gerais, que é o Brejo dos Criolos. O primeiro quilombo da história de Minas Gerais titulado que nós fizemos em toda a história. Então, o presidente Lula assinou o decreto. Eu preparei esse decreto quando estava à frente do INCRE. E nós fizemos um grande ato, um ato simbólico, importantíssimo, em um governo com um olhar generoso para uma população tanto necessitada e com tanta história. Então, nós fomos reunir mais de 20 pessoas da minha equipe para preparar durante seis meses toda a área do Brejo dos Criolos para que o Lula pudesse titular o presidente da República. e nós tínhamos preparado e listado as áreas de quilombo no estado inteiro para vocês verem que, muitas vezes, não é só recurso, não é só pessoas. Nós tínhamos uma equipe pequena com dificuldades tremendas, o estado é muito grande, com veículos, eu tinha que... Muitas vezes, o nosso pessoal tinha que pegar veículos emprestados em outros órgãos federais. Vanessa está aqui, estava na pesca, e nós éramos os gestores federais. para vocês verem que, muitas vezes, é boa vontade, é trabalho, é lutar por justiça, lutar para que as pessoas mais simples, mais humildes, tenham condições de ter uma vida melhor. Então, nós éramos gestores federais de um governo que tinha um olhar diferente para o povo e fizemos essa preparação. Eu me orgulho muito de ter feito esse trabalho para o Brejo dos Criolos, de ter iniciado um trabalho para que os novos sucessores que viessem depois de mim desse sequência, mas, infelizmente, nossa presidente sofreu um golpe, nós saímos do governo e aqueles que vieram depois de nós têm essa radiografia que estão fazendo no Brasil. Então, minha fala, companheira Leninha, nobre deputada, companheira Jean, também um guerreiro da região toda, o Jequitinhon de Minas Gerais, é apenas um depoimento de alguém que trabalhei no governo do presidente Lula e da presidente Dilma para mostrar que as diferenças que muitas vezes não aparecem, não é divulgada, que muitas vezes é decisão política. Mas é uma fala minha simples, corajosa, para vocês não desistirem, seguir lutando com essa tenacidade, honrando a ancestralidade de vocês, honrando o passado e que o presente seja tão generoso e tão justo com vocês. parabéns pela luta, pela viagem, pela coragem. E aqui, na Assembleia, nós não somos todos, mas eu acho que a casa, os deputados nossos, e a luta por justiça segue, e vocês seguem na luta. Parabéns e coragem, pessoal. Obrigada, Carneiro Escalazans. Como nós temos coro, o doutor Jean também já tem autorização para compor aqui o coro, tem um requerimento de doutor Jean, Lenin, André e o deputado André Quintão, que requer que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Conselho Nacional de Justiça, pedir de providências para averiguar denúncias apresentadas na primeira reunião extraordinária desta comissão, realizada em 10 de 13 de 2020, sobre o processo de retificação extrajudicial de pequenas áreas privadas ou terras devolutas para grandes latifúndios, envolvendo serviços cartoriais no Estado. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu vou passar para tecer as considerações finais para o doutor Helder, e nós vamos passar também para o José da Mauro, para a gente fazer as considerações finais. Como a gente já disse, que essa comissão vai acompanhar este caso juntamente com os demais deputados daqui da Assembleia. Nós também temos outras regiões em que o processo de concessão de terras para empresas ou de contratos que já foram vencidos e a empresa insiste em permanecer e as comunidades tradicionais querem reocupar. Nós já estamos denunciando um modelo econômico baseado na monocultura ou na região semiárida como a nossa, com pouca água. Às vezes, não é pouca água, não chove muito, mas chove tudo de uma vez, e a gente não aguarda a água que dá chuva, mas que não é possível a gente pensar para o vale e para o norte somente esse viés da monocultura como atividade econômica sustentável. nós também viemos também denunciar esse modelo predatório que, além de tomar território, compromete e faz a água do lugar desaparecer, faz a biodiversidade desaparecer. Quando se planta eucalipto, vai embora também os bichos, porque não tem fruta, vai-se embora a diversidade do cerrado e, se a gente não tomar cuidado, vai embora, então, também a vida do povo que tem uma forma de usar chapadas, de usar e manejar o território para a sua sobrevivência. A nossa questão é que a terra para nós é, além de ser um elemento sagrado, onde a gente planta o nosso alimento e o alimento para todos os... Através das filas que a gente faz o nosso comércio, mas que a terra também não é mercadoria. Ela tem um preço simbólico, sagrado e a gente não quer terra para ficar rico, a gente quer terra para viver, para sobreviver, criar nossos filhos. Então, a todos vocês, de uma forma muito carinhosa, essa audiência foi solicitada e a gente fez questão de fazê-la logo. Então, as pessoas que mobilizaram para vir, muito obrigada. Então, essa audiência não é um resultado do nosso mandato, mas da Comissão de Direitos Humanos que entende que este é um assunto urgente e que nós devemos tratá-lo o mais rapidamente possível para evitar o despejo e que a gente tenha uma solução definitiva que a gente não precise acompanhar a despejo nesse caso de Virgem da Lapa, para que a gente possa seguir lutando, usando todos os mecanismos para a gente conseguir suspender definitivamente esse despejo que está colocado para as comunidades de Virgem da Lapa. Então, muito obrigada a todos vocês. Eu passo a palavra para o doutor Helder, depois para o José Mauro e a gente encerra depois, então, a audiência. Obrigado mais uma vez, deputada Leninha. agradeço o cumprimento a todos da mesa e a todos os presentes. Tenho que essa audiência pública foi um sucesso e saio daqui levando para o Ministério Público Federal, para o meu colega Francisco, Vitor, lá de Tio Flotone, essa boa notícia de que essa luta dos quilombolas de Virgem da Lapa tem muitos outros aliados, além do Ministério Público Federal, e a gente está irmanado nessa frente. Creio que, enquanto a gente estava aqui em reunião, estive falando com o colega Francisco, e até expus isso ao José Mauro, que, efetivamente, aquela data do dia 12 de junho, 12 de março dessa semana, era uma previsão inicial da Polícia Militar do planejamento de realização da reintegração prevista lá atrás. Mas, diante da decisão da Justiça Federal, reconhecendo que a questão, a competência da Justiça Federal para decidir as questões, o colega tem tomado medidas perante o comando da Polícia Militar para que eles entendam essa decisão judicial. A decisão judicial da Justiça Federal não é uma decisão que diz assim, não pode fazer a integração. Mas, pelo que foi decidida a decisão, só quis fazer esse esclarecimento, é incompatível com a reintegração. Então, aquilo tudo que eu falei da minha fala era uma ideia de trazer isso, de explicar essa lógica. E aí, a gente entende que a questão foi encaminhada ao STJ, e o STJ é quem vai deliberar. Só para a gente ter isso em mente. Mas, para os quilombolas, fica exatamente essa importância de permanecerem firmes, unidos na luta. e esse é um ponto importante, eu não convivo com vocês no dia a dia, mas é importante vocês terem isso em mente. Vocês só chegaram aqui até hoje, apesar de, talvez, entre as famílias ter diferenças, ou até, talvez, disputas de pedaços de terra entre vocês, não sei se tem, mas em alguns casos tem, mas isso são disputas que se resolvem entre vocês. Agora, tem um colega do Marcelo Vilarino do MP Estadual que fala muito. Nessas disputas de vocês lá, não é cruzeiro contra atlético, não é atlético contra cruzeiro, é Brasil contra a França, é Brasil contra a Argentina, e essa união do povo quilombola dos iguais é essencial nesse momento. Esse aqui é um desafio que eu acho que a gente tem para quem está na luta pelo direito de permanecer no território, e isso é muito forte, e essa é uma parte que ninguém pode fazer no lugar de vocês, a gente pode fazer com vocês. Muito obrigado, deputada. Obrigada, doutor Heldo. Palavra do Zé Mauro. É só para que fique registrado, Leninha, no ano de 2018, a extinta seda, que é a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, ela chegou a fazer uma publicação de uma portaria de arrecadação daquelas terras para os fins de reforma agrária, para devolver para as comunidades, então, para que fique registrado. E, só para encerrar, a gente sai dessa audiência fortalecido, de ver tanto apoio, tantas pessoas empenhadas em nos ajudar. E gostaria muito de agradecer a todos, mas especialmente ao Ministério Público Federal, porque ele tem atuado de forma direta nessas questões e ele tem tornado possível a gente sonhar. Como foi muito bem colocado por o Dr. Jean Ali, um dos requisitos básicos para uma pessoa quilombola acessar uma Bolsa Permanência é a moradia na comunidade, ou seja, ela tem que morar na comunidade para acessar a Bolsa Permanência, que é uma bolsa que dá a condição da pessoa estudar, fazer um curso superior, ou estudar em uma universidade federal. Uma reintegração de posse movida contra uma comunidade, até esse direito acaba sendo negado para essa comunidade. Então, vocês verem o tamanho da violação dos direitos que uma reintegração de posse traz para uma comunidade. É muito prejuízo mesmo. Quero agradecer a todos, a todos que vieram conosco, que saíram das suas casas e estão aqui nessa luta. prometer para vocês que a gente vai continuar lutando e que isso não acabou e a gente sabe que tem muita coisa pela frente. Mas não vamos desanimar nunca, nunca, nunca. Muito obrigado, gente. Obrigada, José Mauro. Para uma breve consideração, o doutor Elcio, que é advogado das comunidades quilombolas de Minas Gerais. Então, eu quero agradecer aí e fiquei muito honrado com a presença de vocês. Eu estive lá no território, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas e com vocês eu aprendo muito mais. E, de novo, parabenizar a deputada Leninha pela essa iniciativa de colocar a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, que já tem uma tradição de defender os direitos dos povos oprimidos. E agradecer também vocês por estar junto com vocês nessa luta aí e alertar aqui, referendando o que o Mauro disse agora, que essa integração de posse ela é injusta, ela não pode ocorrer. E tanto é que alertar a polícia militar o poder judiciário do Estado de Minas Gerais que suspenda imediatamente essa ordem limitares pedida pela Varagrari. Um abraço a todos e a todas. Muito obrigado de novo. Obrigada. Pessoal, antes de a gente encerrar, talvez a gente pudesse juntar aqui na frente, uns ocupam aqui a parte de cima para a gente fazer uma foto para registrar na Assembleia a presença. Aqui é o lugar do povo e vocês vieram ocupar brilhantemente esse lugar. Então, antes da gente encerrar, a gente vai fazer uma foto. Também queria registrar, nós recebemos, provavelmente todos os deputados receberam a presença dos funcionários do Sistema do Meio Ambiente do Estado, Sizema, entraram em greve ontem. A gente está em greve, então, os professores da educação, o pessoal da saúde, a Steng, e ontem o pessoal do Sistema do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Então, todo mundo está acompanhando um pouco a luta por essa questão de recomposição, de aumento e reajuste dos salários, nossa solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras, todos eles e elas que estão aí em luta pelos seus direitos. Então, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença, de modo muito especial, Marcelo, que já se ausentou, do Elcio Pacheco, do José Mauro, Juliano D'Angelo, representando aqui a CEDESI e o governo, a Júnia Romanga da Defensoria Pública, o Jesus da Federação, João Márcio, também defensor público, Valdeci, a liderança nossa da mãe da comunidade quilombola, doutor Hélder, o prefeito Diógenes, por estar presente, e de modo muito especial, todos vocês que vieram que ocupar hoje esse espaço que o parlamento é nosso e cada vez mais nós temos que estimular e fazer com que o povo venha para denunciar, para destacar, para propor soluções os problemas que o povo enfrenta. Então, a todos, muito obrigada. Eu convoco também os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigada a todos e todas. Vamos fazer uma foto?